A CIDADE NO BRASIL 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 CRIANÇAS! VENHAM PEGAR OS SEUS COCOS! Aqui! Valeu! Toma um pouquinho! RINA! Você pode me ajudar a levar esses cocos até a casa do seu tio? Claro! Eu volto logo, tá pessoal? Luna, quem que colocou água dentro do coco? Ninguém colocou água aí dentro! É que... O coco... Hum... Pensando bem Como será que a água de coco foi parar aí dentro? O que tá acontecendo aqui? Eu quero saber Por que o gato unia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir Hum... Tá bem gostoso! Eu preciso saber Como a água entra no coco? Eu acho que a noite Enquanto a gente dorme A fada do coco vai lá e enche eles Hum... A fada do coco? É É, eu não acho que tem alguém Ou alguma coisa que põe água dentro do coco Mas talvez Tem algum buraco ou rachadura Por onde a água consiga entrar Meninos É hora de experimento! Uhul! Deve ter algum buraco ou alguma coisa E a gente vai descobrir Eu não tô vendo nada aqui Nem buraco, nem rachadura Vou chacoalhar o coco até a água sair Ah... Nada Sabe o que o papai costuma fazer pra saber se o pneu da bicicleta tá furado? Não Não Isso mesmo! Ele põe o pneu dentro da água Aí saem bolhas do buraco Ah... Ah... Não posso conseguir Não posso pôr na água? Pode! Cadê as bolhas? Ah, sem bolhas, talvez não tenha mesmo nenhum buraco. Mas então, como a água entra no coco? Bom, meninos, só tem um jeito da gente descobrir isso. Vocês sabem como? Vamos fazer de conta que a gente era coco! Ah, mas eu tô com fome. Podemos fazer um lanchinho? Hum, é, eu também queria tomar um lanche. Vamos fazer de conta que a gente era coco, tá? E quando a gente voltar, a gente vai tomar o nosso lanche. Beleza. Ah, somos cocos! Cocos verdes e gostosos. Olha que vista linda que a gente tem! Uau, é muito alto mesmo. Não é demais? E se a gente cair? Tá tudo bem, nós somos cocos. É! Hum, eu não tô vendo nenhum buraco aqui. Como a água consegue entrar? Vocês acharam? Não. Não, nada aqui. Será que nós não temos água de coco? Será? Que legal! E eu tô sentindo que tem água sim. Eu também. Mas, como ela foi parar aqui dentro? Fazer a água balançar é muito legal. Ei, eu não tô mais com fome. Nem um pouquinho. É, eu também não. Eu também não. Eu acho que a água de coco tá alimentando a gente. É, eu acho que você tá certa. Hum, tem gosto de cocôs. É, balançar é legal. Mas a água de coco tem todos os nutrientes que a gente precisa. Que incrível! Mas, como a água de coco veio parar aqui dentro? Siga-nos! Venham! A terra é o começo de tudo As raízes que nem canudo Trazem a água até a gente Que fica cheio de nutrientes O coqueiro enche a fruta Dessa água nutritiva Que a gente também desfruta E tudo começou na raiz Na raiz Então o coqueiro usa as raízes Pra puxar a água da terra E o coqueiro Transforma a água Em água de coco Essa é a melhor experiência de rodar Cuidado! Água de coco é tão incrível! Cuidado aí! Coco de governado! Você me pegou! Oi, pessoal! O que vocês estão fazendo? A gente virou coco! Então vocês vão adorar isso aqui, ó! Uau! Que lindos! Chapéus de coco? Oba! Que legal! Esses chapéus de coco ficarão perfeitos no nosso show! Um show? A gente vai fazer um show com tudo sobre cocos pra você, viu? Ah! Hum, agora sim! Vocês sabem como a água vai parar dentro do coco? Arrô! Hum, hum! Hum, hum! Arvore da vida Arvore da vida Arvore da vida Arvore da vida Arvore Arvore da vida Arvore da vida Arvore da vida O coqueiro enche a fruta Arvore da vida Dessa água nutritiva Que a gente também desfruta E tudo começou na raiz Na raiz É o melhor show de todos Uhul! Que legal! Uhul! Esse show foi muito legal, Luna! E eu que pensei que sabia tudo sobre os cocos E sobre os coqueiros também Ah, obrigada, Rina! Olha, seu pé tá cheio de areia Hum, de onde será que vem areia? E por que será que só tem na praia? Será que tem praia sem nenhuma areia? Ai, são tantas perguntas! Esse é o show da Luna, Luna! Esse é o show da Luna, Luna, Luna! O Show da Luna no Discovery Kids Esse é o show da Luna, Luna, Luna! Esse é o show da Luna, tudo que a pergunta Luna faz Por que a luz acende? Cadê a estrela cadente? Por que a gente perde dente? Será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente Abacaxi não tem semente Tudo que a pergunta Luna faz Esse é o show da Luna, Luna, Luna! Parece, mas não é! A minha super torre vai chegar até... Até Marte! O muro do meu castelo será maior e bem forte Assim os dragões não pegarão a princesa Mas por que os dragões querem pegar a princesa? Pra ela não reinar, né, Júpiter? Eles querem levar a princesa e o seu furão de estimação Falando em furão, e o Cláudio? É mesmo! Cláudio, cadê você? Cláudio! Cláudio! Ele não tá aqui! Ele não tá aqui! Não tá aqui também! Já sei! O quintal! Não tá na caminha dele! Ele nem tá brincando com o polvão! Mãe, você viu, Cláudio? Vi sim! Ali, ó! Ué, mas eu passei ali e não vi ele! Ele tá ali! Ah, ele tá dormindo! Eu nem vi ele no meio desse monte de folha É que o Cláudio tá camuflado, Júpiter! Capulufado? Oi, Cláudio! Oi, Cláudio! A gente tava te procurando! É! A gente não viu você dormindo porque você estava muito quietinho e bem camuflado no meio das folhas! Luna, por que o Cláudio se cataplufa? Camufla, Júpiter! Camuflagem é quando o animal fica assim, escondido! Ah! Será que então o céu esconde-esconde dos animais? Não! Acho que não! O Cláudio não tava brincando! Ele tava dormindo! Todos os animais se camuflam quando dormem? Não! Acho que depende do animal! Eu nem sabia que ele fazia isso! Muito curioso! Por que será que os animais se camuflam, hein? Eu quero saber! Eu quero muito saber! Ui! Ui! Eu quero saber Por que o gato mia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir O que tá acontecendo Calma pessoal! É só um bicho folha! Hoje todos os bichos tão brincando de esconder Esse bicho folha é perfeito! Vamos usá-lo no experimento! Experimento? Que legal! Vamos ficar de olho nele! Vai ser fácil! Ele é a folha maior E com o verde mais claro! Mas ele nem tá se camuflando! É! Talvez ele precise de folhas maiores Pra poder se camuflar Uau! Ele se esconde bem! Olha só! É! Essas folhas aqui Se parecem com ele! No outro vaso A camuflagem não funcionava! É mesmo! Cadê ele? Olha! Ele tá ali! Isso não é um bicho folha! Ele deve estar escondido por aqui! Ah! Ele se camuflou! Agora vai ser bem difícil de encontrá-lo! Ah! Mas por que ele se camuflou da gente? Não sei, Júpiter! Vai ver! Ele não queria participar do nosso experimento! Ou ele estava com sono! Ou com fome! Vamos pegar uma joaninha? Tem um monte delas por aqui! Luna, sabe se as joaninhas se camuflam? Eu não sei! Só se a gente colocasse ela num pano vermelho com bolinhas pretas! Eu vou me camuflar! Olha! Ei, Cláudio! Júpiter! Tive uma boa ideia para o faz de conta! Vamos ser três sapos na floresta e juntos descobrir por que os animais se camuflam! Super sapo saltador Júpiter! Pronto para o faz de conta! Lá vamos nós! Somos sapos! Somos sapos! E podemos pular bem alto! Vamos passear por aí e procurar animais camuflados! Vamos pular! Você se cansou de pular? Precisamos sair daqui correndo e rápido! A gente não corre, Júpiter! Somos sapos! A gente salta! Não se mexe, hein, Júpiter! Nada de correr! Fica quietinho! Você também, Cláudio! Ele foi embora! Foi sim! Pode abrir os olhos! Eu acho que esse gato está precisando usar óculos! Ele nem viu a gente! Ele não viu a gente porque a gente sumiu no meio da grama! Nós somos verdes, Cláudio! Igual a grama! A gente está camuflado! A gente está aqui, mas parece que não está! Legal! Será que os animais têm que se camuflar para se proteger dos perigos? Tem alguma coisa se mexendo ali! Parece uma pedra! Mas será que as pedras também se camuflam? Elas não se mexem! Vamos ver o que é! Era só um verdinho e esquilos! De onde a gente olhava, eles estavam camuflados! Mas olha! Oi sapinhos! Cheguei mais! Bom! Acho que não estamos mais camuflados! É que não estamos mais na grama, Cláudio! Está tudo muito mais para o marrom e laranja por aqui! Por que vocês estão camuflados? Eu? Camuflado? Eu não acredito! É muito grave! Faz mal! Acho que eu estou ficando tonto! Não liguem para ele! É meio maluco! Por que vocês estão escondidos? Não estamos escondidos! Não estão? Eu tenho as cores dos meus pais Pais Que tem as cores dos meus avós Avós Que tem as cores dos meus tataravós Tataravós Todos nós temos as cores da floresta Marrom, bege, laranja, amarelo, verde Marrom, bege, laranja, amarelo, verde E é por isso que às vezes não nos vem Haha! O que é bom Muito bom mesmo Porque não ser visto Muitas vezes nos protege Os golfinhos e os tubarões Têm a cor do mar E por isso sossegados Eles podem nadar Eu tenho as cores dos meus pais Pais Que tem as cores dos meus avós Avós Que tem as cores dos meus tataravós Tataravós Todos nós temos as cores da floresta Se bem que às vezes a gente nem tá aqui Tá lá Tá lá Tá lá Ou lá Agora fiquei tonto Então é isso Igual a gente no gramado com o gato E o bicho folha com as folhas no vaso E o Claudio dormindo na folhagem As cores de cada um se confundem no ambiente E isso protege os animais Isso é incrível Essa é a melhor experiência de todas Eu quero pular na grama E brincar de ser invisível Ei, espere por mim Aquele esquilo tanto era engraçado Agora a gente já sabe porque os animais se camuflam Acabo de lembrar de uma pessoa que vai gostar muito de saber da nossa nova descoberta Quem? Doutora Jane A gente vai cantar pra você a canção da camuflagem Eu sou o sapo Júpiter É, somos sapinhos verdes como esse gramado E o Claudio é o bicho folha Eu acho que ele não é mais um bicho folha Eu tenho as cores dos meus pais Pais Que tem as cores dos meus avós A voz Que tem as cores dos meus tataravós Tataravós Todos nós temos as cores da floresta Marrom, bege, laranja, amarelo, verde Marrom, bege, laranja, amarelo, verde É por isso que às vezes não nos vem O que é bom Muito bom mesmo Porque não ser visto Muitas vezes nos protege Os golfinhos e os tubarões Têm a cor do mar E por isso sossegados eles podem nadar Eu tenho as cores dos meus pais Pais Que tem as cores dos meus avós Que tem as cores dos meus avós Muito, muito bom Gostei muito Parabéns, Luna e Júpiter Parabéns pra você também, Claudio Agora que tal a gente entrar e examinar esse banguelinha Ele tá banguela? Aham Vamos dar uma olhadinha? Sim Eu também já fui banguela Espera Por que será que o dente cai? Por que será que nasce outro dente? Se a gente já tinha um? São tantas perguntas Esperem por mim Também quero examinar Vem, Luna Esse é o show da Luna Luna, Luna Esse é o show da Luna Tudo que a pergunta a Luna faz Por que a luz acende? Cadê a estrela cadente? Por que a gente perde dente? Será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente Abacaxi não tem semente Tudo que a pergunta a Luna faz E se eu... Olá, eu sou a professora Rafaela Lima E a aula de hoje é sobre transformações físicas e químicas Qual a diferença entre elas? Vamos começar com a primeira palavra? Transformação O que vem na tua cabeça com transformação? Mudança, algo que está mudando Isso realmente é se transformar Mas quando a gente puxa pra ciência, como é que eu aplico isso? Quando eu falo de uma transformação física Eu estou falando de uma mudança Mas que não muda a essência realmente daquilo ali Não muda a essência da substância Eu não estou formando algo de fato novo Uma substância nova Eu estou apenas mudando o estado físico Eu estou pegando, por exemplo, um copinho de água Coloco no congelador Essa água no estado líquido Vira gelo É uma mudança na essência da substância? Não, continua sendo água Então eu falo que foi uma mudança apenas física A mudança física Então ela tem uma mudança de estado E ela muda a sua aparência A essência da substância continua a mesma Um outro exemplo de uma mudança apenas física Uma transformação física Eu pego um copo de vidro e eu quebro ele em muitos pedaços Mudei? Transformei? Sim, mas apenas de forma física A essência, a substância, continua a mesma E já que eu estou falando de mudança de estado físico Você precisa lembrar sobre esses estados físicos Que estados físicos são esses? Esquematizei aqui Sólido, líquido e gasoso Quando a gente fala de sólido Eu estou falando de um estado em que as moléculas estão muito unidas Pouco móveis Então não há muita mobilidade Eu pego aqui meu copo Meu dedo não atravessa esse copo É estado sólido As moléculas estão tão unidas que elas não permitem isso Agora e no estado líquido? No estado líquido Eu consigo, meu dedo consegue passar entre essas moléculas Por quê? Porque no líquido essas moléculas estão mais maleáveis Talvez elas estão se movimentando a uma distância maior entre elas Agora, no estado gasoso Essas moléculas estão tão agitadas Estão tão separadas Que a gente praticamente não vê Aqui, ó Tem estado gasoso aqui Você não está vendo Mas está aí Vamos então Já que eu estou falando que a transformação é mudança Quais são essas mudanças? Você lembra disso aqui? Vou te dar um exemplo aqui Cotidiano Picolé Verão Calor Esse picolé está no estado sólido O processo em que esse picolé ele vai derreter Eu chamo de fusão O que é a fusão? A fusão é esse estado sólido receber calor Quando ele recebe calor Essas moléculas que estão aqui Paradas Com mobilidade Pouca Ela não está se movendo Ela começa a receber calor 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 E essas moléculas começam a se agitar Começam a se agitar Esse aumento de temperatura Vai levar esse estado sólido A um estado líquido E se eu continuar? Já não é mais um picolé de limão Já virou um suco de limão Se eu continuar aumentando a temperatura Calor 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 As moléculas se agitam cada vez mais E esse líquido vai então Para o estado gasoso Vai sumindo ele do copo Sumiu Olha essa seta Aumento da temperatura Tem que ficar claro para você Que Do sólido para o líquido E do líquido para o gasoso Eu tenho aumento de temperatura Tá rolando aqui Calor Sólido Para líquido Fusão Líquido Para gasoso Vaporização Esta vaporização Ela também pode ser chamada de evaporação Também pode ser chamada Então assim Se ela for lenta Eu chamo de evaporação É uma roupa que seca na corda É um cabelo molhado Que essa água vai indo embora Evaporação Se você colocou Essa água no estado líquido Na sua panela Para ferver Você deu tanto calor Tanto calor Agitou tanto A temperatura foi tão alta Que a mudança de estado físico É rápida Eu chamo de Ebulição É vaporização É De um outro tipo Um subtipo Ebulição Tranquilo E se for muito rápido Imagina assim Chapa quente 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 Você joga uma gota d'água Agita muito E evapora Até chia É muito rápido Eu chamo de Calefação Agora E aqui eu dei calor E quando essa Esse estado ele começa a perder calor Eu tenho lá Meia água Estado gasoso Sabe aquele banho quente? Inverno Aquele banho quente que você toma De repente o vidro está todo embaçado O que que fica embaçado? O vapor do banho Ele vai para o vidro E esse vidro frio Sabe o que acontece? Mudança de estado O gasoso Volta a ser líquido A friagem A baixa temperatura Das superfícies Parede Espelho Vidro Faz com que Do estado gasoso Ele passe então Para o estado líquido Isso é Condensação Ou Liquefação O que aconteceu ali? Perda de calor Olha a setinha aqui embaixo Redução da temperatura Eu vou então Perdendo calor Legal Então voltou a ser líquido Eu já pego Lembra do meu picolé derretido? Líquido Coloco ele de volta Numa forminha Coloco ele de volta No congelador E Tcharam Aqui está ele de volta Estado sólido Sabe o que aconteceu? Ele Ao invés Enquanto aqui Ele ganhou o calor Que ele perdeu o calor Aquela água Já tinha um calor Foi perdendo Perdendo E de líquido Ela então Se tornou um sólido Então para fazer o picolé Qual o processo? Solidificação Tranquilo? Entendeu então A transformação física E as mudanças De estado físico? Vale lembrar Que Além Das mudanças De estado físico Às vezes a mudança física Ela se dá pelo simples parto de você Dissolver Algo Num líquido Sabe assim? Uma açúcar num suco Você Dissolveu Foi uma transformação química? Não Uma transformação física Mudei a aparência Cada um continua sendo a mesma substância Transformação física Foi? Vamos para transformação química Qual vai ser a diferença? Enquanto essa Não forma novas substâncias Na química não Eu vou formar coisas novas Porque eu vou juntar Ali Substâncias diferentes E um produto Vai ser diferente Sabe o que acontece? O que a gente chama na química De uma reação química Eu junto substâncias diferentes E eu tenho um outro produto Isso é uma reação química Como é que eu sei Que teve uma reação química? Como é que eu sei Que isso aconteceu? Eu tenho algumas evidências Eu tenho algumas formas Para evidenciar isso Por exemplo Se libera gás Juntei A com B Eu tenho a formação de C Um gás que está sendo liberado ali Foi uma transformação química Quer ver um exemplo? Tenho aqui Meu copinho Vinagre Vou pegar então Um pouco de bicarbonato E vou juntar Vou fazer então Será que vai rolar Alguma transformação? Tcharam Opa Transformação química Olha o quanto de gás está sendo liberado aqui Água Eu formei um novo produto Tranquilo? Viu aí? Nossa reação química A nossa transformação química É isso que acontece E se for fazer essa mistura De bicarbonato com vinagre Muita atenção Não bebe Não prova Muito cuidado Com a segurança Com o ambiente Para não sujar Então pia Bancada Bacia Ambiente adequado Tá bom? E pegando esse link da transformação química É importante você atentar também a um fato Você não pode juntar produtos que você não conhece Tem pessoas que querem juntar um monte de produtos de limpeza Você pode provocar uma transformação química E essa liberação desse gás Que aqui foi gás carbônico No nosso exemplo No nosso experimento Que é tranquilo Pode ser um gás tóxico Pode ser um gás, por exemplo Que vai afetar a córnea Queimar Então muita atenção Com as transformações químicas Essa foi uma evidência Outra evidência De que rolou uma transformação química É que muda de cor Muitas vezes Quando eu junto as substâncias A coloração ela muda Tem ali uma reação de mudança Ou Mudança de temperatura Esquenta O produto esquenta Você fala Gente que isso? E pode esquentar tanto A ponto de queimar a pele Para você ver como não se brinca Às vezes as reações elas provocam explosões Fogos de artifício É uma reação química Olha que reação explosiva Coisas grandiosas Ou Um pequeno Se eu pego um fósforo É uma reação química Não é? Olha o nosso exemplo aqui Cotidiano Combustão Combustão Eu tenho então Queima Estou aqui queimando Está vendo aqui a queima Por favor gente Nada de desmatamento Nada disso Só um exemplo hipotético Por favor Queima Combustão É uma transformação química Eu estou ali Com a presença do fogo Do oxigênio Sem oxigênio não há fogo Há uma reação química Que é a produção disso aqui Cozinhar é transformação química Ou transformação química Vital para a nossa sobrevivência Fotossíntese Fotossíntese É o processo em que Plantas Algas Elas vão pegar Olha o esquema Captura esse gás carbônico Na presença da luz Capturando também essa água E liberando um outro gás Transformou completamente Eu tenho a liberação de oxigênio E nessas folhas A produção de um carboidrato De uma glicose Que vai servir de energia Para a planta E para a gente Que vai comer Então fotossíntese É a transformação química Uma das mais vitais Para a gente Está respirando? Está né? Está assistindo? Está respirando Está rolando aí Nas suas células E nas minhas Reações químicas Chamadas de Respiração celular Onde as células Estão capturando Esse oxigênio Produto da fotossíntese E estão aí Produzindo energia Para nós Está vendo como A transformação química Ela está no nosso cotidiano No nosso dia a dia No nosso corpo E as transformações físicas Também Sacou a diferença Entre a física E a química Então Podemos concluir Nossa aula de hoje E até a próxima Tchauzinho Olá, tudo bem? A aula de hoje É sobre substantivo Mas vamos começar A compreender o seguinte A partir de agora A gente tem que entender Que as palavras Da língua portuguesa Elas compõem Alguns grupos Esses grupos São chamados De classes gramaticais Ou classes de palavras Mas vamos com calma Não pense você Que essas palavras Foram agrupadas Dentro de gavetinhas Muito bem estabelecidas E que agora A gente não pode mais Embaralhar E bagunçar um pouco Essas gavetas Vamos lembrar sempre Que a língua permite Que a gente utilize Uma variedade De opções Uma variedade De vocabulário Que nos permite Criar Gerar uma comunicação Muito efetiva No caso Das classes de palavras Cada grupinho Cada gavetinha Dessa Tem uma particularidade Tem uma propriedade Muito específica O substantivo E quando eu falar dele Não vamos esquecer Que eu estou falando De uma substância De uma essência Guarda SS Guarda SS do substantivo E lembra sempre De substância Lembra sempre De algo que compõe A essência A propriedade principal O substantivo Está no topo Das classes gramaticais Porque a função Básica Desta classe De palavras É nomear Dar nomes As coisas Então para eu me comunicar Eu preciso saber O nome dessas coisas Eu preciso saber O nome dos objetos O nome das pessoas Então guarda sempre Que todas as classes Têm uma função Isso vai te ajudar muito A compreender a gramática Da língua portuguesa Porque muitas vezes Quando você ouve O nome dessas classes Você não sabe Para que elas servem E não saber Para que elas servem Dificulta muitas vezes A aplicação Que é a função principal Do aprendizado Que a gente tem da língua Se você aprender O conceito de substantivo E não aprender A usar esse substantivo Na comunicação diária De nada vai valer Então guarda isso em mente A função do substantivo É a função De dar nomes A função de nomear O substantivo Por ser a substância Por ser a essência Das palavras Por ser aquela marca Principal Que guarda o significado Ela tem uma propriedade Muito particular Que é de ser uma classe Variável O que é que significa? Que uma palavra Vamos colocar por exemplo A palavra menina Que é um substantivo Dar nome a um ser Essa palavra Também tem uma variação Que é a palavra menino Só o fato de Eu conseguir fazer Uma distinção De gênero Nesse caso De masculino e de feminino Já torna o substantivo Uma classe Variável Então Sempre que você ouvir Que uma classe É uma classe variável Significa que ela vai variar No caso Do grupo das palavras Que dão nomes Em gênero Em número E em grau Quando eu falar em gênero Eu estou falando de masculino E de feminino Quando eu falar em grau Eu estou falando daqueles graus Das palavras O aumentativo O diminutivo O grau normal O grau geral das palavras E quando eu falar em número Guarda isso hein Para não achar que eu estou falando De matemática aqui agora Quando eu falar em número Eu estou falando de singular E de plural Quando eu digo Que o substantivo É uma classe variável Eu estou falando então De gênero Número E grau Não esquece isso Ok? Vamos lembrar também Que o substantivo Me permite Algumas particularidades Na aplicação Em um contexto Em uma frase Então eu posso fazer também A afirmação As provas Aí eu tive uma distinção Já de que? De número Para você não ficar na cabeça Que só tem distinção de gênero Ok? Quando a gente falar em grau A gente está falando de diminutivo E de aumentativo Então por exemplo Se eu tenho o substantivo Caneta né? Que é a palavra Que guarda a essência Que guarda a substância Desse objeto Caneta É um substantivo Eu posso ter a variedade Canetinha Eu uso essa terminação Inha Para marcar o tamanho menor Dessa caneta Assim como eu posso dizer Que é um canetão Que é uma caneta muito grande Que eu uso para a variedade Oposta Que é o aumentativo Ok? Então guarda aí Que quando eu estou falando Das variações do substantivo Eu estou falando de variações De gênero Número E grau Tem gente que usa na comunicação Até a afirmação né? Eu concordo com você Em gênero, número e grau Essas pessoas estão se referindo a isso A essas variações Que a gente se apropria das regras Na forma que a gente se comunica diariamente Por que que o substantivo ocupa Um lugar de tanto destaque Na língua portuguesa? Bem, porque ele guarda né? A essência de todas as palavras É a função de nomear E essa função Por si só Ela já garante uma compreensão bacana Para a gente Que eu tenho que dar Essa classe Um lugar especial Só que tem uma questão Muito delicada No substantivo É que ele é um grupo né? O substantivo compõe um grupo Muito variado Existem diversos tipos De substantivos E é isso que a gente vai começar A compreender A partir de agora Ok? Olha só Eu tenho uma Classificação Muito própria Olha a palavra própria Quando eu falo isso Por exemplo Que o nome de alguém É José Eu estou dando uma particularidade Uma propriedade Estou unificando aquela pessoa Estou dizendo que aquela pessoa É alguém especial Ou seja Esse substantivo que dá nome A pessoas A lugares Que dá um lugar de destaque especial A um nome É um substantivo próprio Então se eu uso Por exemplo O nome da cidade de São Paulo Essa cidade São Paulo É um substantivo Esse nome é um substantivo Que dá lugar A uma propriedade A um termo bastante específico Tem um detalhe bem delicado Que a gente aprende Desde o primeiro momento Que a gente se depara Com os substantivos Os substantivos próprios Eles têm que ser escritos Com letra maiúscula Então o nome de alguém É o nome de uma pessoa O nome João Esse J tem que ser maiúsculo Lembra disso Que é uma regra básica De língua portuguesa Nomes próprios Devem ser escritos Com letra maiúscula Iniciais maiúsculas Isso vai servir Para nome de obras Nome de um livro Nome de um local Nome de uma pessoa O outro substantivo É o substantivo comum Ou seja É o que não é próprio É o que faz parte De um grupo bem variado Bem diversificado Que não precisa ser especificado Cadeira, por exemplo É um substantivo comum Existem vários tipos de cadeira Não precisa unificar cadeira Nomear cadeira Agora com um C maiúsculo Não É o substantivo comum É o oposto do próprio É aquele que faz parte De um grupo de palavras Mais comuns Mais gerais Existe também Uma distinção muito bacana Que é a distinção Entre simples e composto Tem gente que acha Que essa distinção É só entre O substantivo ser composto Por uma palavra Ou duas palavras Digamos que essa Seja a regra mais fácil A maneira mais clara De compreender Essa distinção Substantivos formados Por uma palavra Substantivos simples Substantivos formados Por mais de uma palavra Substantivos compostos Mas Eu não posso colocar Essa regra de forma Tão, tão fácil Sabe por quê? Porque palavras Como girassol e passatempo São formadas pela junção De outras palavras Que se transformaram Também no substantivo composto Porque o substantivo composto Pode ser formado Por mais de uma palavra Ou por mais de um termo Que unificados Ganham um novo significado Como é o caso Da palavra passatempo Que é um substantivo composto Mas é escrita sem hífen Então Lembra O hífen é aquele tracinho Que unifica E junta as palavras Guarda-chuva, por exemplo Ou eu vou ter aqui Já já no meu exemplo Porta-malas Esse hífen Esse tracinho que alguns chamam Vamos aprender que o nome dele É hífen, ok? O nome desse tracinho aí Que une os substantivos compostos É hífen Guarda isso Outra distinção entre os substantivos Concreto e abstrato Concreto é o que eu pego Abstrato é o que eu não pego Não é bem assim não Essa regra é muito simples E muito superficial Não é bem isso O substantivo concreto É um substantivo independente Ele existe Independente de qualquer outra coisa O substantivo, por exemplo Lâmpada O substantivo pedra O substantivo lápis Lápis Esses substantivos Eles têm existência própria Eles não dependem de outros Para existir Agora se eu uso, por exemplo O substantivo saudade Essa palavra tão brasileira Essa palavra tão própria Da nossa língua Para eu sentir saudade Eu tenho que ter saudade de alguém Existe uma relação de dependência Essa palavra não existe De forma autônoma Então a distinção básica Entre concreto e abstrato é O concreto é independente A essência dele é independente Ele não depende de outros O abstrato já depende da relação Com outras palavras Outros termos Por isso que geralmente Os abstratos São substantivos que nomeiam Sentimentos Porque tratam-se de um grupo De palavras que dependem De outras para existir Outra distinção Olha quantos grupos E o substantivo Não está brincando em serviço não Ele de fato É uma classe que apresenta Uma variedade muito grande Que a gente vai aprendendo Passo a passo Pouco a pouco Para não ir se confundindo Embora muitas vezes Essas classificações Elas complementem uma a outra Ou seja, eu posso ter um substantivo Comum que é simples também Se ele é formado só por uma palavra E ele nomeia algo que é comum De um grande grupo Que não precisa ser especificado Como o próprio Ele é um substantivo Comum e simples Assim eu posso ter um comum Simples e concreto Então Lembra que quando eu falei no início Que existem gavetinhas Que separam as palavras Os substantivos Estão na mesma gaveta Mas dentro dessa gaveta Tem uma variedade enorme Pensa numa gaveta Bem colorida Com muitos objetos diferentes Isso é meio que O papel do substantivo também E mostrar pra gente Que as palavras Têm uma variedade muito grande A distinção entre primitivo e derivado O primitivo vem de primeiro Vem de algo que dá origem a uma outra coisa Então um exemplo bem fácil pra você Eu tenho a palavra pedra E a palavra pedreiro Pedreiro é uma palavra Que se origina da primeira Da palavra primitiva Que é pedra Então guarda sempre isso Os primitivos Eles têm a propriedade principal das palavras Por isso que eles são primeiros Primitivos E os derivados Dependem desse primitivo Eles são formados a partir do primitivo Ok? Outro tipo de substantivo que existe É o substantivo coletivo A função do substantivo coletivo É dar nomes a palavras A ideias que dão uma ideia de grupo Por exemplo O substantivo enxame Ele representa um grupo de abelhas Então essa palavra enxame É um substantivo coletivo Porque ela representa essa ideia de coletividade Quer ver um outro? Aglomeração Por que aglomeração é um coletivo? Porque esse substantivo reúne a ideia de um grupo de pessoas Então guarda essa ideia Grupos Coletivo Coletividade Substantivo Coletivo Ok? Diante dessas classificações A gente tem que agora aprender a aplicar Esses substantivos dentro de um contexto Ou seja, eu preciso de uma frase Eu preciso de um texto Onde esses substantivos possam estar presentes E gerar algum tipo de comunicação Então olha só Evandro chegou ao aeroporto com os documentos Mas percebeu que tinha esquecido o RG RG já é uma sigla Que significa registro geral Registro é a substância principal desse termo Ok? Olha, substantivo, substância, guarda esse S, registro Mas eu estou dando uma característica a esse registro Estou dizendo que ele é um registro geral Sobre essa questão de característica Você vai encontrar na aula sobre adjetivo Ok? No porta-malas Olha só Olha o famoso tracinho Que você não vai chamar mais de tracinho Vai chamar de hífen Porta-malas é um substantivo composto Que é formado por duas palavras Então, nesse pequeno exemplo de três linhas A gente já encontrou diversas manifestações Das classificações do substantivo Ok? Então, guarda isso Em substantivo Função de nomear Substância, essência, classe variável O substantivo foi o tema dessa aula Muito obrigado Obrigado Tchau 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 Temperatura e calor Temperatura e calor Você sabe a diferença entre esses dois termos? Esse é o tema da aula de hoje Eu sou a professora Rafaela Lima E você é muito bem-vindo por aqui Você está vendo aqui E é muito comum uma confusão entre esses dois termos Temperatura e calor Como se falassem da mesma coisa E está relacionado? Está relacionado Mas não são a mesma coisa É muito comum duas palavras que a gente usa nesse universo Que é o quente e o frio Eu falo para você Olha Cuidado com essa comida Está quente Está Está quente Quanto? Está quente Você prove um Legal Ou está quente E a tua língua cai Queimada Assim É diferente, não é? Então o termo quente e termo frio Ele não tem um peso científico Porque ele não é preciso Ele não está me informando muita coisa Ele me dá uma ideia Me dá Fala assim Ah, está frio Sim Mas o frio Ele é 15 graus é frio E menos 40 Também é, correto? Porém a distância entre eles é muito grande Então acaba que a gente usa esses termos Mas que não tem um peso científico Vale muito a pena ressaltar que a sensação corporal Ela não pode ser um parâmetro Por quê? Porque a forma que a gente sente é diferente Depende da nossa temperatura Depende da quantidade de lipídio, de gordura do nosso corpo Então algumas pessoas Um ambiente que para um pode estar um friozinho Para o outro está ok E para o outro pode estar até calor Logo, frio, calor Assim, dessa forma que a gente usa do coloquial Acaba que não tem muito valor científico O que eu vou usar de forma científica para tratar dessa temática? Eu vou falar de temperatura E temperatura, olha a definição É uma grandeza escalar Eu tenho um número Eu tenho um dado preciso Então quando eu falo que está quente Quente 40 é uma coisa Quente 100 é outra coisa Logo, a temperatura me dá um peso de precisão Então é uma grandeza escalar E ela mede o quê? O que a temperatura ela mede? Ela mede, na real, o grau de agitação de moléculas Você fala Hã? Molécula de agitação? Você lembra que tudo que existe é formado por átomos? E que esses átomos eles se combinam em moléculas? Então vamos pegar assim Tudo que existe tem muitas moléculas E aí Se há uma maior temperatura O que significa? Significa que as moléculas daquele corpo Estão em maior agitação Hum Estão olhando aqui Representando aqui um corpo Moléculas Dando a ideia de agitadas 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 Essa agitação ela pode ser verificada E essa verificação é a temperatura Então olha Essa temperatura aqui está em 30 graus Ah não está muito quente não Se tivesse a 100 Se tivesse a 1000 graus Mas a temperatura ela me dá essa precisão Ela está medindo o grau de agitação Então quanto maior a agitação das moléculas É o que a gente fala de quente popularmente Nessa olha Esse aqui se está mais agitado Está mais quente Ou seja Se está com um número A temperatura mais elevada Maior agitação O número A temperatura está mais baixa Menor agitação Então dá uma olhada aqui No corpo B Olha o corpo B As moléculas não estão agitadas Estão ali paradas Olha Temperatura Está bem próximo de zero É o que a gente chama de frio Eu estou falando de pouca movimentação de moléculas Então a temperatura mais baixa Show! Quem é que mede essa temperatura? Ele Nosso querido Termômetro Presente em todas as casas A gente usa para aferir Verificar a nossa temperatura Qual a temperatura corporal assim? Ideal 36,5 37 Olhou aqui Está 37,8 Para a frente Não é febre Repara Mas é tão pouquinho a diferença De 35 para 40 É pouco Não é assim Falando 36 para 40 É pouco Mas no corpo A diferença é muito grande Esse 36 graus Você está bem Feliz Alegrinho E com 40 graus Você pode estar A ponto de ter uma convulsão febril Pode começar a delirar Então veja A gente está falando de grau de agitação É algo preciso O número Ele é algo preciso Aqui Reparou? Que o nosso termômetro está escrito Graus Celsius Aqui no Brasil A medida que a gente usa A unidade que a gente usa Para medir a temperatura Graus Celsius Os nossos aí Países irmãos Alguns vão usar Feinheit Outros vão usar Graus Kelvin Você vai conhecer isso um pouco melhor Um pouco mais a frente Só assim Entendi então Que a temperatura é uma grandeza Escalar Medida Precisa Ótimo Quem está mais agitado Temperatura maior Quem está menos agitado Temperatura menor Os termômetros Eles têm diferentes composições Tem o termômetro de mercúrio Que é mais corriqueiro Então Alguns termômetros até que medem Só o calor emitido Já viu isso? Chega perto da pele E já tem uma informação Eu falo assim Ué, como é que pode isso? O que está acontecendo? A gente está falando de calor Hum? Calor A gente fala assim Ai, está muito calor aqui dentro Está quente A gente não usa como sinônimo? Está muito quente Está muito calor Como se fosse sinônimo Lembra que quente e frio Não tem muita precisão científica? Em ciências Quando eu falo de calor Eu estou falando de energia E uma energia Em trânsito Que coisa curiosa Está buzinando por aí Ela andando de carro Uma energia em trânsito A energia em trânsito É aquela que está passando De um corpo Para outro Sempre está havendo troca de energia De um corpo para outro De uma pessoa para outra De um objeto para outro Isso é comum Então pensa Volta lá no meu exemplo Eu estou com 40 graus Já estou ali Começando a delirar Chega com um termômetro Eu posso verificar com esse aqui Né? Colocou lá Verificou Eita Apitou 40 graus Mas eu também posso chegar Com um outro tipo de termômetro Que por proximidade Ele mede O calor que está sendo emitido ali Porque o calor Ele não é energia em trânsito E se eu estou com Alta agitação de moléculas Minha temperatura está alta Está saindo Essa energia de mim Logo Isso é verificável E normalmente O que que vai acontecer? De que forma que o calor Ele é propagado? Ele é propagado de onde Tem maior agitação de moléculas Onde a temperatura é maior Olha aqui o corpo A Temperatura maior Indo então Para quem tem uma temperatura menor Então o calor Ele está sempre se propagando Ele está sempre se movendo Ele não está em transo Ele está em transo Sempre de quem está Com uma maior agitação Para quem tem uma menor agitação Eu não falo que Eu detenho o calor Você detenho o calor Você é quente Não A energia Ela está passando De um para o outro Então o calor É a energia em trânsito O corpo A Está com uma maior agitação Então ele está passando Essa agitação Na forma de energia Para o corpo B Pode acontecer de igualar? Pode acontecer de igualar Nesse caso A agitação dos dois Do corpo A E do corpo B Ela vai ficar similar Eles igualam a sua temperatura Numa outra aula A gente vai estudar As formas possíveis Dessa energia Desse calor se propagar Mas aqui o nosso foco Que você tenha clareza Da diferença entre temperatura Que é essa grandeza escalar E do calor Definição de calor Energia em trânsito Tranquilo Definições absorvidas Ficamos por aqui Na nossa aula de hoje E até a próxima Tchau Tchau Olá, tudo bem? Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Dois elementos sintáticos importantes quando a gente faz um estudo sobre o predicado nominal. O predicado nominal é um predicado que gira em torno de um nome, gira em torno de uma característica. Característica essa expressa muitas vezes por aquela classe que a gente conhece como adjetivos. Hoje a gente vai aprender algumas variações desse predicativo, para compreender que nem sempre ele vem expresso somente por um adjetivo. Quando a gente fala em predicado nominal, não tem como abrir mão da noção de verbo de ligação. Por isso que a gente estuda o verbo de ligação junto com o predicado nominal, porque a função desse verbo de ligação é unir um sujeito a uma informação sobre esse sujeito, que no caso é o predicativo. Então esses dois elementos básicos compõem o que a gente chama de predicado nominal. Vamos começar falando sobre o verbo de ligação. O verbo de ligação, diferente daqueles verbos nacionais que indicam ação, ele não indica ação, ele indica estado. Esses verbos são chamados também de verbos copulativos. Os verbos de ligação, nós temos alguns exemplos aqui no quadro, eles se dividem em alguns grupos. Existem verbos que indicam estados permanentes, tal como o verbo ser. Quando se diz, por exemplo, a candidata é a melhor. A gente sabe, nesse caso, então, que é um estado permanente. A gente afirma algo sobre ela de um estado que é permanente. Diferente de quando a gente vai, por exemplo, para um estado transitório. Quando se diz, por exemplo, os pacientes estavam inquietos. Nesse caso, os pacientes, eles não são naturalmente inquietos. Há um estado aí transitório, um estado que não é permanente. Existem outros verbos de ligação que a gente chama de verbos mutatórios. Ou seja, são verbos que indicam uma mudança, tal como A professora tornou-se a mais querida. Nesse caso, a gente entende que antes, anteriormente a esse processo, não havia nessa professora essa característica de ser tão querida. Então, houve um processo de transformação. Por isso que a gente não pode achar que os verbos de ligação indicam apenas estados estáticos permanentes. Alguns verbos de ligação vão indicar para a gente continuidade. Quando eu digo, a cidade permanece fria. Nesse caso, esse estado indica uma permanência de uma condição. Nesse caso, me referindo à característica fria. Alguns verbos na língua portuguesa podem funcionar como verbos de ligação a depender da construção, a depender da oração. É muito importante que a gente lembre que quando a gente faz uma análise sintática, eu preciso pensar em todas essas estruturas, em todos esses elementos, e, além da função gramatical, na função semântica, ou seja, o significado que esse verbo apresenta dentro de um texto. Casos curiosos, por exemplo, surgem com os verbos cair, com o verbo virar, com o verbo andar. Sabe por quê? Porque eu posso construir uma oração do tipo Os atletas andam rápido. Nesse caso, o verbo andar, ele indica, de fato, uma ação. Então, eu não posso me referir a ele como um verbo de ligação. Ele é um verbo significativo, um verbo nacional. Mas eu posso usar o verbo andar com outra significação e outra construção. Quando se diz, por exemplo, que a aluna está triste. Esse estar é um verbo de ligação. Mas eu posso substituí-lo por uma construção como A aluna anda triste. Não é que ela está andando, executando uma ação de forma triste. Não. É um estado. Eu estou falando de uma característica dessa aluna usando o verbo andar. Então, eu tenho que estar atento agora, não só ao significado do verbo andar, mas à posição desse verbo e como ele é aplicado dentro desta oração. Lembre-se disso. O verbo cair também, que geralmente indica a ação, pode ser usado de forma como um verbo de ligação. Quando se diz, por exemplo, que alguém caiu doente. Nesse caso, é uma característica desse alguém, desse sujeito. Então, esse verbo deixa de ser um verbo significativo e passa a ser um verbo de ligação. Um outro exemplo é com o verbo virar, que geralmente também indica uma ação. Mas ele que pode ser utilizado também como verbo de ligação, quando se diz que uma pessoa anônima virou famosa. Ou seja, ela se transformou, ela se tornou famosa. Nesse caso, o verbo virar foi usado com o sentido de verbo de ligação, unindo o sujeito a um predicativo. Os verbos de ligação mais comuns na língua portuguesa são os verbos ser, estar, ficar, permanecer, tornar. São verbos que indicam, de fato, esse estado, essa mudança, essa transição de estado. Então, lembra sempre de identificar esse verbo, que você vai perceber que é fácil relacionar sujeito com a característica dele. O predicativo do sujeito é uma característica do sujeito. Que característica é essa? Bom, a gente pode aparecer de diversas maneiras em um contexto, né? Alegre, triste, sorridente, espantado. Essas características, lá na morfologia, elas são marcadas pelos adjetivos. É bem fácil de identificá-los, porque os adjetivos se referem a substantivos. Quando o adjetivo entra na análise sintática, quando a gente começa a analisar esse termo dentro da análise sintática, a gente vai perceber que o adjetivo pode desempenhar diversas funções. Uma dessas funções é a função de predicativo do sujeito, que é uma característica desse sujeito. Uma das, entre as características do predicativo, a gente pode destacar que ele geralmente vem sem preposição, ele é relacionado com o verbo de ligação sem o auxílio de uma preposição. Ele vem à direita do sujeito, porque o sujeito geralmente vem identificado anteriormente, e a gente vai reconhecer depois esse predicativo. Ele também pode ser substituído pelo pronome O. Eu posso dizer, por exemplo, o filme é excelente, ou eu posso dizer o filme O É. Se eu posso fazer essa substituição pelo pronome O, esse elemento que foi substituído representa, em minha oração, o predicativo do sujeito. Chama a atenção para a característica porque é o uso mais comum, mas nós vamos perceber agora nos exemplos que nem sempre o predicativo vai indicar necessariamente uma característica, ok? Mas guarda essa ideia, né? Do alegre, do triste, do amoroso, essa ideia de característica que vai ajudar você na identificação. Vamos perceber aqui agora alguns exemplos, sempre bom analisar sintaticamente a oração inteira para eu conseguir reconhecer os elementos essenciais. Vamos analisar. A primeira oração que nós temos aqui. Os jogadores estão felizes. Análise sintática pressupõe análise de funções sintáticas. No primeiro momento, eu identifico o verbo. Quando eu identifico o verbo, eu reconheço de quem eu estou falando. De quem eu estou falando? Dos jogadores. Isso aqui, no caso, é o sujeito. Os jogadores estão felizes. Esse elemento em amarelo, aqui em destaque, é o verbo de ligação, o verbo estar. Ele une o sujeito jogadores, o núcleo do sujeito jogadores, com a característica desse sujeito, que é felizes. Outra informação importante sobre o predicativo. Ele não se chama predicativo do sujeito, por acaso, porque ele precisa concordar com o sujeito. Plural, plural. A marcação aqui, se foi com o S de jogadores, eu preciso também variar no adjetivo, já que o adjetivo e o substantivo são classes variáveis. Eles podem ir para o plural. Eles podem fazer essa flexão de número. Então, aqui eu tenho sujeito, verbo de ligação, predicativo. Poderia fazer uma inversão? Poderia. Felizes estão os jogadores. O sujeito não deixaria de ser os jogadores, porque a função aqui do sujeito é representar o elemento sobre o qual nós estamos falando. Então, analise a função, não necessariamente a posição. Seria um erro você imaginar que sempre o sujeito vai vir à frente. Embora, no caso do predicativo, geralmente ele venha após o sujeito. Mas pode acontecer uma inversão. Isso vai depender um pouco da estilística, do contexto, da maneira que o interlocutor quer se relacionar com o outro, da maneira que o escritor quis colocar aquela informação dentro do texto dele. Então, não decore sempre a posição. Pode haver uma inversão. Tente identificar a função. Aqui eu tenho um outro exemplo. As candidatas são criativas. Nesse caso, eu tenho o verbo ser, que é um verbo de ligação, concordando com o sujeito candidatas, e o predicativo criativas. Mais uma vez, gênero e número em concordância. Plural com plural. Feminino com feminino. Nesse caso, tanto felizes quanto criativas, indicando características do sujeito. Verbos no plural. É claro que eu poderia fazer essa construção no singular também, tal como outros exemplos que nós já vimos. Vamos ver um outro caso, que o predicativo é composto por mais de um elemento, o predicado é composto por mais de um elemento, aí você pode começar a ter algumas dúvidas e achar que tudo é predicativo. Não é bem assim. O ônibus é muito antigo. Bom, conseguimos identificar aqui de quem estamos falando? Conseguimos. Estamos falando do ônibus, que é o sujeito dessa oração. O ônibus é muito antigo. O predicado começa sempre no verbo. Então, eu tenho, o ônibus é muito antigo. Qual é a informação que nós temos sobre o ônibus? Que ele é muito antigo. Mas a característica, a informação sobre o sujeito, é apenas a palavra antigo. A palavra muito não se refere, nesse caso, ao sujeito. Se refere ao predicativo. Então, a mudança que ele proporciona aqui é em relação ao adjetivo, e não em relação ao sujeito. Então, nesse caso, ele já teria uma outra função, que é uma função de adjunto adverbial de intensidade. Então, lembra aqui. Olha, sujeito, característica, relação de concordância. Só que existem outras classes gramaticais que podem funcionar como predicativo do sujeito. Uma dessas classes é o pronome. Os pronomes também podem funcionar como predicativo do sujeito em construções do tipo O responsável sou eu. Nesse caso, o pronome funciona como predicativo também. E há uma relação de concordância com o sujeito. Os integrantes da equipe éramos nós. Mais uma vez, um pronome, nesse caso aqui. Dois pronomes pessoais que estão funcionando como predicativo, mas que não deixam de respeitar a regra de concordância com o verbo de ligação e o sujeito. E o verbo de ligação permanece com a mesma função. Unir sujeito ao predicativo. Mesmo que, nesse caso, não haja uma especificação do predicativo por meio do uso de um adjetivo, como aconteceu nos exemplos anteriores. Observe embaixo também mais um uso com o pronome. Meus melhores amigos são vocês. No caso, vocês é uma informação sobre os melhores amigos, que é o sujeito desta oração. Núcleo do sujeito, amigos, a palavra mais importante. Verbo de ligação são, porque concorda com o sujeito. Predicativo do sujeito, vocês, um pronome. Existem outras construções com os verbos de ligação nas quais um outro elemento pode funcionar como predicativo do sujeito. Isso vai acontecer, por exemplo, no caso dos verbos impessoais que não têm sujeito. Então, quando eu digo expressões do tipo são dez horas, esse elemento que vem depois do são, ele também representa uma função muito mais predicativa do que de sujeito, porque esses verbos impessoais, eles não apresentam sujeito. Então, vamos lembrar, estamos estudando verbo de ligação e predicativo do sujeito, que são elementos de um predicado nominal, cujo núcleo é um nome, é um predicativo, quase sempre representado por um, uma característica desse sujeito quase sempre representada por um adjetivo. E os verbos de ligação sempre vão indicar estado e suas variações, permanência, mudança, continuidade. Então, sempre que eu tiver um verbo de ligação e uma característica, eu tenho um predicado nominal. Esses dois elementos não podem ser esquecidos quando vocês forem estudar o predicado nominal, ok? O verbo de ligação e o predicativo do sujeito, que foram os temas dessa aula. Guarda essas informações, hein? Muito obrigado. A minha relação com a Via Parque é muito bom, porque além de ser uma coisa muito bela, a gente encontra pessoas que não esperavam encontrar. E isso é muito bom para a saúde, né? Eu gosto de conversar, eu gosto de caminhar. Eu caminhava assim, pela rua, no asfalto, que é muito ruim, porque tem sempre subida, descida, essas coisas, né? E a caminhada tem que ser sempre em frente, né? Depois que isso aconteceu, aí eu venho quase todo dia. A Via Parque era uma coisa que o povo precisava mesmo. Hoje a Via Parque, ela está beneficiando mais de cinco bairros em Caruaru nessa primeira etapa. Tem na Via Parque academias, temos quadro poliesportivas, temos centros de lazer aqui, temos a via de ciclismo, vias para caminhada e cooper, monitoramento 24 horas feito pela Guarda Municipal, através de câmeras. E também eles fazem essa ronda diária 24 horas por dia. Então, a população pode se sentir segura e também temos o apoio da Polícia Militar sempre conosco aqui na Via Parque. Eu passo aqui de duas, três vezes ao dia para ir resolver alguma coisa no centro da cidade. Antigamente eu passava por aqui ou pegava a Avenida H. Menor Magalhães para poder chegar no centro da cidade. E depois da Via Parque ficou muito melhor transitar. Você evita constantemente o caso de acidente, alguma coisa, ficou muito bom mesmo. Tomara que a população tome de conta. Isso aqui não é só para mim, é para todo mundo. Pai idoso, criança e essas coisas. Foi muito bom o que a prefeitura ter feito e ficou 100%. Tem vezes que eu venho para caminhar, tem vezes que eu venho para jogar futebol. Tem vezes que eu jogo futebol e sempre eu faço alguma coisa por aqui. Eu acho um espaço muito organizado. As quadras são quando se fossem alugadas. você coloca a identidade, é tudo certo. Eu acho esse espaço muito legal. De manhã, umas sete, eu passo por aqui e já tem gente. Até umas nove da noite. Então é muito bom assim. Todo santo dia eu estou aqui fazendo alguma coisa. A rotina ficou uma nova rotina, né? Antes a gente não tinha esse espaço aqui na cidade. Aqui era muito deserto. A noite era muito esquisito de passar aqui a pé. E hoje a gente consegue viver um dia a dia de família, de brincar, de caminhar, cuidar com a saúde. Então hoje a gente tem uma nova opção durante a semana, qualquer hora do dia disponível aqui para a gente. Aqui atende todas as idades. Temos brinquedos para a deficiência também, que é muito importante. Foi iniciativa pioneira aqui a prefeitura de Caruaru, trazendo esse conforto para todo mundo, sem esquecer de ninguém. Então isso foi muito bom. Via Parque, uma ideia simples e criativa ao longo da velha linha de trem, que ainda atravessa e hoje integra Caruaru. Uma guia para o lazer, para o esporte, para o encontro entre as pessoas. Marcas do passado que levam ao presente e ao futuro que se faz agora. A CIDADE NO BRASIL Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre povos e nações. Povos e nações. Ah, povo. Aquele pessoal que é de uma determinada região, de um determinado país. É o povo brasileiro. É o povo paulista. É o povo nordestino. É o povo rio-grandense. É o povo acreano. Roraimense. Povo. O que faz uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ser considerada um povo? Agora, a nação brasileira, a nação indígena. Afinal, nação, nação é uma coisa que país? Nação é a mesma coisa que nacionalidade? Que fazer parte de um grupo de pessoas? É sobre isso que a gente vai tratar a partir de agora. Para começar, povo. Povo. Sempre vai ser uma quantidade de pessoas, um agrupamento de indivíduos que vivem no mesmo espaço. Então, uma população de uma cidade, eu posso chamar de povo? Depende. Porque eles precisam ter algumas características em comum. Um povo, para ser chamado de povo, ele precisa ter uma história comum. Não adianta simplesmente eu juntar algumas pessoas e dizer que ali nós temos um povo. Porque ela não é. É simplesmente um grupo. Nós temos, então, um povo quando há histórias em comum. Quando há necessidades e objetivos em comum. Quando nós temos uma organização cultural e quando a gente fala de cultura no sentido geográfico, é tudo aquilo que é feito pelo homem. Que não tem muito a ver com a natureza. Aquilo que não é natural na geografia, a gente chama de cultural. Está entendendo? Então, quando nós temos aí uma cultura envolvida, quando nós temos uma atividade econômica, quando nós temos uma organização de pessoas que estão situadas num ponto que acabam compartilhando de um mesmo trabalho, de uma mesma característica climática, climática, de um mesmo evento histórico, aí sim nós chamamos de povo. Então, o povo tem essa ideia de agrupamentos que vivem aí no mesmo espaço, essa população que vive no mesmo espaço, que tem uma certa cultura, uma certa característica em comum. O povo nordestino, por exemplo, o seu soteque, a característica climática, toda a história envolvendo aí as características da exploração econômica, a parte climática, acaba mostrando e dando aí um objetivo comum para todos. A gente pensa nas manifestações culturais, o carnaval, por exemplo, uma das maiores manifestações culturais brasileiras, é justamente aí a manifestação cultural de um povo, a manifestação de pessoas que acabam gostando de uma mesma característica social, de uma mesma característica cultural. Nesse caso, a origem não tem tanta importância assim, mas o presente é importante. No povo, o presente sempre vai ser aí a importância da questão cultural. Então, se eu falo o português, eu gosto de carnaval, eu faço parte do povo brasileiro. Claro, tudo bem, não tem em todo mundo no Brasil que gosta de carnaval, mas faz parte dessa manifestação, ele conhece e acaba contribuindo também para a organização desse tipo de manifestação cultural. Então, ele faz parte de um povo, não necessariamente quando a gente entra na parte de origem de questões biológicas, por exemplo. Agora, a gente vai ter o povo nordestino, a reunião de diversas pessoas que compartilham uma determinada cultura. nós temos o povo australiano que é formado por diversos grupos étnicos, desde europeus até aborígenes, até mesmo pessoas que viviam na região da Polinésia, formam ali o povo australiano. Eles compartilham da mesma cultura, comem lá um determinado tipo de alimento, gostam das mesmas coisas, do mesmo esporte, enfim, formam um povo. Agora, o povo italiano é formado por diversas regiões que têm identidades diferenciadas, mas eles têm uma cultura comum. O povo grego, por exemplo, formado por diversas outras nacionalidades, ilhas, que têm aí ideias totalmente distintas, mas eles têm uma organização cultural, eles compartilham de uma mesma cultura. Por isso, nós chamamos de povo, o povo italiano, o povo grego, o povo acaba tendo então esse agrupamento de indivíduos que vivem no mesmo espaço e que compartilham de uma cultura. Agora, quando essa cultura não é simplesmente organizada no presente, mas ele tem um pertencimento ao espaço, tem um pertencimento a diversas características comportamentais, nós não dizemos que é simplesmente uma cultura, uma manifestação. Nós estamos chamando isso agora de identidade cultural. Quando nós temos, por exemplo, o conceito de nação. Nação, diferente de povo, é algo já mais profundo, é algo fincado no passado e da origem histórica de um determinado povo. Agora, nós vamos ter o lance da paixão. Nós vamos ter o lance da pessoa estar pertencida a algum lugar. Vamos pensar assim, o povo árabe, ele seria um povo se fosse simplesmente um agrupamento de um monte de gente lá que comesse um determinado tipo de espirra, um tempero que falasse o árabe e acabou. Seria o povo. Mas eu estou falando de uma nação. São diversos países diferentes aqui. Mas, eles compartilham de uma mesma raiz religiosa. Eles compartilham de uma mesma linguagem, de um mesmo passado, de um mesmo biotipo. Então, nós chamamos os árabes de nação árabe porque eles compartilham uma mesma identidade cultural. O árabe pode estar na Península Arábica e pode estar no Japão. mas ele se sente um árabe. Ele tem um sentimento árabe. É uma característica muito mais sentimental. Ele tem a ver não necessariamente com o conceito de espaço, com o conceito de cultura, mas com o conceito de lugar geográfico, que é parte do espaço geográfico do qual você sente um certo representação, uma certa afinidade nesse caso. Então, nação tem muito disso. você é árabe, você é brasileiro, por exemplo. A nação indígena é a mesma coisa. Quando a gente pensa em nação brasileira, é de certa forma um termo errado. Porque nós não somos uma nação por completo. Porque eu faço parte de uma identidade cultural brasileira, ok, eu faço isso, eu tenho isso. Assim como alguém lá do Nordeste também se sente brasileiro. Ok, tem nação. Mas o Brasil é um país que tem diversas nacionalidades. E quando eu falo de diversas nacionalidades, não são estrangeiras, não. São nacionalidades nativas. Como, por exemplo, o brasileiro urbano, agora, uma nação Yanomami, uma nação Xingu, a nação Guarani, Tupi, todas elas têm identidades culturais diferentes. Portanto, são chamados de nacionalidades, nações diferentes. Essa é a pegada. Essa é a diferença entre povo e nação. É que aqui é pautado mais um sentimento naquilo que a pessoa se autodetermina, faz uma autodeclaração. Por exemplo, a nação kurda. O Kurdistão é uma região que fica entre o Iraque, a Síria e diversos outros países do Oriente Médio. Naquele lugar ali, existem povos diferentes. O povo iraquiano, o povo turco, o povo sírio, mas eles se sentem parte de uma única nação, a nação kurda, porque eles têm traços da identidade cultural, raízes históricas, passaram pelas mesmas dificuldades, tiveram mesmo organização religiosa. Então, ele parte para o lado sentimental. Vocês entendem a diferença? entre povo e nação? Essa é a grande pegada. Quando você se sente parte do espaço, você faz parte de uma nação. Eu vou terminando por aqui, desejando para você um ótimo momento de estudo. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau, tchau! Energia renovável. Esse é o tema da aula de hoje. Eu sou a professora Rafaela Lima e vamos entender o que são as energias renováveis? Quando a gente fala de algo que se renova, é algo que tem um novo começo, um começo breve. E a energia renovável é essa mesma ideia. Eu vou extrair energia a partir de algo que pode se renovar em pouco tempo. De um modo geral, recursos naturais que não tem fim. Daí a ideia de energia renovável. normalmente, as energias renováveis são associadas ao conceito de uma energia limpa. Por quê? Porque a quantidade de poluentes e especialmente a quantidade de gases que provocam aquecimento global que elas liberam geralmente são bem menores. E nessa aula eu quis deixar claro para você que todas elas terão pontos positivos mas que também terão pontos negativos. Não adianta a gente só endeusar porque todas elas vão ter aí os seus desafios. Mas vamos a ela? Uma coisa interessante que você vai reparar é que o Brasil ele tem assim uma farta disponibilidade de energias renováveis o que para a gente é muito bom considerando que as energias não renováveis como o petróleo o carvão elas são finitas elas são muito poluentes e que há um olhar um alerta sobre elas para que haja uma redução então acho que a gente está bem nisso aí afinal temos muitas dessas energias renováveis. e vamos começar com a maior fonte da nossa energia elétrica aqui do nosso país que é a hidrelétrica se eu estou falando de hidrelétrica eu estou usando aí o relevo os rios a nosso favor tem aqui essa hidrelétrica maravilhosa então assim que lugares que podem ter hidrelétricas? Aqui no Brasil temos muitas e aí uma das maiores ou a maior de todas é a de Itaipu que fica aí em Foz do Iguaçu no Paraná que vai fornecer energia para o Brasil todo então para que eu tenha fonte de energia hidrelétrica eu preciso então de grandes rios eu preciso de um relevo que favoreça que tenha aí algumas altitudes e como vai ser feito? Muitas vezes há um desvio do curso do rio ou mesmo um aproveitamento desse curso do rio porém vai haver um alagamento e esse alagamento é que vai levar à questão do ponto negativo porque se eu tenho uma mudança no curso do rio ou até um alagamento numa região para formar essa piscina essa amplitude aqui antes da queda eu vou alagar uma grande quantidade de florestas ao redor de vegetação o que vão afetar que vai afetar ali ecossistemas cadeias alimentares algumas espécies podem não conseguir se deslocar a tempo vale ressaltar que há um trabalho normalmente de agências ambientais institutos de pesquisa que vão a essas regiões antes para retirar uma série de espécies que dá para salvar ali antes do alagamento mas ainda assim vai causar um impacto muito disso vai ser inundado além da questão social muitas vezes tem várias populações no entorno que precisam de uma forma um tanto quanto forçosa se deslocarem dali e claro isso inevitavelmente vai causar um impacto social e aí quando a gente trabalha com a questão da energia elétrica ela em si ela não é poluente porque a partir do momento que eu tenho então uma queda eu vou usar a energia cinética dessas águas essa queda dessas águas especialmente quando há um grande volume chuva tem bastante água aqui essa queda d'água ela vai mover turbinas que aqui estão essas turbinas se movendo elas estão associadas a uma série de tubulações onde vai haver a produção então transformação de energia mecânica do movimento cinética em elétrica e a partir daí isso vai sendo canalizado e distribuído para o entorno então energia elétrica a partir então da força da queda dos rios e aí vamos para a energia solar vimos o ponto positivo o ponto negativo da hidrelétrica no caso da energia solar energia solar tem crescido especialmente aqui no Brasil o seu uso com o uso de placas solares tetos de prédios de shoppings de casas onde aquelas placas solares elas conseguem então captar a energia térmica ou seja do calor que estamos recebendo aí do sol a energia luminosa e transformar isso em eletricidade é uma boa afinal temos muito sol ao longo de todo o ano em alguns locais do país mais outros menos então é uma alternativa ótima não é poluente esse então é o lado positivo além do fato de que já foi muito caro essas placas solares e percebe-se nos últimos anos uma queda nesse custo então é interessante muitas até antes era algo que só as grandes indústrias instalavam e já tem até pequenos condomínios pequenas casas utilizando essas placas justamente porque o custo está reduzindo e a manutenção ela é mais simples temos um lado negativo temos é uma energia de difícil de pouco armazenamento e se eu tenho um longo período sem sol um inverno alguma temporada de mudança aí vai faltar então ainda não está dando para utilizá-la como a fonte principal mas como uma fonte auxiliar é aí uma boa possibilidade e a gente vai mais um pouquinho para falar então da energia eólica deixa eu ficar aqui porque você precisa ver esse maravilhoso parque eólico quando eu falo de energia eólica eu estou falando de vento e quando a gente fala de vento então eu vou usar a força dos ventos para mover esses grandes cataventos nessas grandes estruturas é muito comum na beira mar então normalmente eles vão ser posicionados em locais onde há uma grande velocidade de ventos tradicionalmente para que eu use então a energia cinética do movimento dessas hélices para a produção de energia que vai então ser distribuída então novamente assim como na hidrelétrica eu tenho energia cinética o padrão da formação das fontes de energia é essa eu vou mover turbinas a partir daquela fonte então aqui eu movi a partir da hidrelétrica a força das águas e aqui dos ventos e aí então a transformação em energia elétrica e a distribuição então aí lado positivo está de graça temos grande disponibilidade desse vento não é poluente e é compatível com outros outras atividades eu não consigo eu não posso não preciso separar só esse espaço para o parque eólico eu consigo ter uma atividade turística ali conciliar com a agricultura algumas outras atividades naquele entorno porém um lado negativo é que nem sempre tem vento então se eu dependo apenas do parque eólico pode ser que dependendo aí da época fique sujeito a algumas limitações e a questão visual são grandes são grandes torres instaladas isso causa impacto visual muitas vezes também um impacto social já que eu tenho que remover ali algumas populações de certos locais para a instalação do parque eólico e a gente avança um pouquinho então para falar da energia geotérmica a geotérmica dessas que a gente falou é a única que o Brasil não utiliza ela é bastante utilizada na Filipinas Indonésia Estados Unidos e mais outros 20 países pelo mundo e como vai ser? como ela vai funcionar? olha o nome gel significa terra gel significa terra e térmico significa temperatura então vamos utilizar as altas temperaturas da terra para a produção de energia olha que sacada você lembra que nós estamos na crosta terrestre e que abaixo da crosta tem um manto esse manto com rochas em altíssima temperatura então nesses locais o que se faz é um aproveitamento tanto com fraturas com algumas crateras onde pela proximidade com esse manto dependendo da estrutura geológica de cada um desses locais por isso que não é tão utilizado em todo lugar assim como aqui no Brasil não é o calor que esse manto está emanando e irradiando ele aquece grandes porções de água aquecendo essas grandes porções de água há então a vaporização essa vaporização vai mover turbinas que vai então se transformar em energia elétrica aquele mesmo princípio do movimento de turbinas cinético se transformando em energia elétrica então como aí um ponto positivo da geotérmica é que assim como a eólica e a solar a gente tem que depende da circunstância agora a geotérmica não ela é contínua afinal o calor da terra ele está sempre sendo mantido eu não tenho essas variáveis como uma solar uma eólica e até uma hidrelétrica no caso de uma estiagem seca durante muito tempo sem chuva afeta a produção de energia elétrica aqui não é contínuo o impacto ambiental ele é pequeno porque elas conseguem ficar em espaços menores mas eu tenho também o lado negativo é um custo muito alto para a produção para a instalação uma manutenção também custosa e que o produto final ou seja a quantidade de energia produzida não é tão alta assim então dependendo do lugar não vale o investimento esses locais aqui realmente são uma das melhores alternativas na ausência das outras e em muitos casos a emissão por exemplo de ácido clorídrico que é um poluente que vai causar danos tranquilo? vamos continuar? vamos ver então aqui no outro quadro sobre a biomassa vamos continuar? dando continuidade a nossa aula de energias renováveis a gente fala então da biomassa que é a segunda fonte de energia aqui no Brasil eu vou estar utilizando materiais biológicos eu vou estar utilizando vegetação fotossintetizantes eu uso soja eu uso milho eu uso canola para estar produzindo energia então assim a gente pode ter algumas formas de produzir tanto apenas utilizar a parte de gás quanto utilizar a parte dos óleos produzidos a partir daí tanto usando uma queima direta usando oxigênio quanto apenas usando um forno a chamada pirólise onde eu não coloco oxigênio ali para estar produzindo esse material que vai gerar energia então biocombustível lado positivo acaba sendo uma fonte que é mais barata afinal ela é plantada tem ali uma questão da agricultura que vai estar envolvida nisso sai mais barato do que algumas outras fontes renováveis e tem também um lado negativo que ela produz energia produz mas não é tanta energia assim comparado a alguns outros porém o Brasil está muito bem utilizando essa energia renovável e limpa então estamos bem nessa situação aí e aí a gente vai para a energia das marés e dos oceanos aqui no Brasil a gente quase não usa a energia que ela vai usar ela vai mover turbinas com o movimento das águas seja das marés quando a maré sobe e move turbina enche o reservatório a maré volta move a turbina esvazia o reservatório ou até mesmo usando as correntes marinhas a velocidade dessas correntes para mover turbinas e gerar a eletricidade tá então é bacana tem um lado legal porque a maré é constante é previsível dá para saber direitinho porém só dá para fazer em locais que tem uma maré alta e para produzir para gerar essa energia é caro a manutenção é desafiadora mas tem sido utilizada em alguns países e para fechar nossa aula a gente fala da chamada energia do futuro que é o hidrogênio hidrogênio é a chamada energia do futuro porque é limpo porque é muito energético mas tem desafios o hidrogênio ele é muito abundante porém ele não está na forma assim isolada então tem um lado negativo de eu precisar de alguns derivados de petróleo para utilizá-lo então é algo caro mas como é que vai ser utilizada a energia do hidrogênio reações químicas entre oxigênio e hidrogênio formando água para quando ocorre essa reação a liberação de energia então seria usar essa energia para justamente produzir então a energia elétrica olha que interessante já tem sido utilizada mas precisa ainda ser aprimorado para ficar mais otimizado então lado positivo dá para armazenar uma grande quantidade em um espaço menor ela não é poluente então tem uma alternativa bem legal lado negativo além dos que eu já citei é bastante reativo é um gás que é bastante reativo porém isso aí são apostas para o futuro e torcemos que dê certo ok fechamos nossa aula de energias renováveis e você é muito bem-vindo aqui para assistir novas aulas conosco tchauzinho e aí tudo bem hoje a gente vai falar de teatro mas na aula de língua portuguesa a gente vai falar de teatro sim né a gente vai falar de uma manifestação do teatro que é o texto dramático elemento fundamental de um roteiro para ser encenado você deve estar achando estranho que eu estou começando a aula com essa caveira na mão mas é para lembrar daquela clássica cena de Hamlet de William Shakespeare lembra? ser ou não ser eis a questão aquele questionamento que o personagem faz sobre a existência humana e que transformou essa peça em um clássico universal que atravessa o tempo então o teatro tem essa marca né o teatro consegue construir dentro da sociedade marcas eternas por quê? porque o teatro é uma arte o teatro é a arte da encenação é uma arte dramática e na língua portuguesa o teatro entra a partir do momento que a gente começa a estudar o texto dramático quando a gente fala em texto dramático a gente está falando de drama e o drama na sua acepção original que é ação ou seja é um texto que é feito para ser representado encenado queria lembrar você antes disso tudo que existem alguns gêneros que a gente chama de gêneros literários que é uma forma que foi encontrada de organizar os textos de caráter literário o gênero dramático compõe um desses gêneros que são esses textos feitos para a representação existe também o gênero lírico que é pautado por meio dos textos mais poéticos mais voltados para o extravasamento do eu existe o gênero épico que é o gênero que começou numa perspectiva histórica com as narrativas da nação as narrativas dos heróis e que deu origem ao que a gente chama hoje de gênero narrativo o texto dramático compõe o elemento central de uma peça teatral você na sua escola já fez uma montagem de um teatrinho de uma dramatização deve ter percebido para que essa encenação acontecesse foi necessário a construção de um texto e é sobre esse tipo de texto que a gente vai falar hoje o texto dramático a gente está vendo esse exemplo aqui mas eu vou deixar você apreciando por enquanto absorvendo essa ideia essa ilustração bacana da cortina para que você lembre um pouco do universo teatral o teatro é quase que um ritual não é pessoal existe um palco existe uma cortina existe todo um trabalho de luz a plateia se posiciona ou seja quero que você lembre dessa construção acima de tudo porque o teatro faz parte da sociedade o teatro é um hábito a gente ir assistir conseguir assistir um espetáculo estar vivo ao vivo assistindo uma representação tão viva porque a vida é a palavra-chave do teatro o teatro é muito vivo diferente do cinema e da televisão que a encenação é gravada no teatro tudo acontece ao mesmo tempo em que é encenado e isso dá ao teatro um caráter muito especial tenho aqui dois símbolos as máscaras do teatro a máscara da tragédia e da comédia que são consideradas as marcas universais os símbolos universais do teatro que nasce lá na Grécia e até hoje permanece essa ideia da representação bom vamos pensar agora então se eu falei pra você que é um texto para ser encenado não necessariamente ele é feito para ser lido calma não é que ninguém vai ler um texto dramático é claro que esse texto vai ser lido por alguém só que o objetivo principal dele é a representação então ele já é construído pensando nisso você pode até ver publicações e obviamente há muitas publicações de textos dramáticos textos teatrais de roteiros que são publicados mas você já percebe que é uma estrutura diferente por exemplo de um gênero narrativo como o conto a crônica o romance que são gêneros mais voltados para a contação de uma história sem representação o texto dramático ele é feito para ser encenado representado por atores ok lembra disso por mais que eu tenha dito a você no começo que a gente está falando de um gênero dramático a gente está assim num trânsito entre a narrativa e o drama porque acima de tudo no texto teatral a gente precisa contar uma história o que muda em relação ao gênero narrativo é a forma com que essa história é contada diante de um público então a construção desse texto vai contar com elementos bem específicos quando a gente pensa nisso a gente lembra que um elemento fundamental para a encenação acontecer são os atores por isso que eu falei que o teatro é tão vivo porque existe uma encenação de personagens de pessoas que interpretam novas entidades novas figuras então os atores as atrizes eles têm que interpretar pessoas que eles não são e isso é natural que aconteça um homem interprete o papel de mulher uma mulher interprete o papel de um homem um adulto interprete o papel de uma criança e vice-versa isso pode acontecer porque no teatro o elemento básico é a sugestão diferente da TV do cinema que os elementos são muito explícitos muito marcados a gente tem no teatro a possibilidade de fazer uma representação mais sugestiva mais sugerida ou seja você pode ver um espetáculo com apenas um banco ou duas cadeiras e dois atores encenando e a gente acaba imaginando que aquele cenário é composto por outros elementos isso faz muito da imaginação não só do ator nem do cenógrafo que é aquela pessoa que constrói o cenário mas do autor que em um texto dramático lembrando que o texto dramático é o texto da ação da encenação um texto dramático o autor desse texto a gente chama de dramaturgo tudo nasce da criatividade de um dramaturgo que começa a criar uma história que vai ser encenada então os atores são fundamentais sabe o que significa isso? significa que nós não temos narrador lembra daqueles textos que a gente fala em narrador de primeira ou de terceira pessoa o narrador que participa ou não participa da história? no texto dramático quem conta a história são os atores então eu dispenso o narrador tudo bem você já deve ter visto alguma peça teatral com algum narrador mas ele não é um elemento indispensável não eu posso muito bem fazer uma história e eu até prefiro que essa história seja feita sem a presença de um narrador sabe por quê? porque se a história está sendo exibida demonstrada representada na minha frente não preciso que ninguém conte pra mim o que está acontecendo eu estou vendo então mais importante do que qualquer narração física presente como um narrador mais importante do que isso é a presença dos atores do elenco elementos fundamentais então na construção de um texto dramático acima de tudo personagens se o drama é a ação é a ação na vida de alguém eu preciso de pelo menos um personagem sim porque vocês podem se deparar com textos dramáticos encenados apenas por um ator que é o que a gente chama de monólogo isso pode acontecer mas basicamente além de uma devo ter outra a maior parte das encenações é composta por um elenco um pouco maior esses personagens se relacionam entre si e eles não precisam se apresentar necessariamente diante do público dizendo que são personagens eles vão encenando vão criando e a gente vai percebendo esse enredo por meio do que está sendo representado dramatizado guarda alguns desses verbos representar encenar dramatizar que são verbos que compõem o campo desse gênero texto dramático os personagens estão em um dado espaço e em um dado tempo eu preciso deixar isso claro sabe por quê? porque o figurino a maquiagem a maneira de se expressar ou seja a linguagem utilizada todos esses elementos variam conforme o tempo e o espaço se for uma peça teatral que tenta reproduzir uma situação do Brasil no início do século XIX vai ser necessário investir um pouco de criatividade também de material para a construção de um cenário para a reprodução de um figurino de uma maquiagem e de um comportamento típico da época que está sendo representada por isso que você tem que ter muita consciência do que você está escrevendo porque se você está fazendo um texto para alguém ensinar alguém representar alguém vai falar coisas que foram escritas por você essa fala formal ou informal certa ou errada a depender do contexto vai variar conforme o perfil do personagem e o contexto que está sendo apresentado então pense nisso na hora de escrever um texto teatral que tempo que lugar que pessoas que história elas querem contar bom por isso a gente tem um enredo o enredo de um texto teatral ele é marcado por elementos típicos da narração mas que na encenação ganham uma força ainda maior porque essa encenação é feita por meio de atos e de cenas que são as partes de um espetáculo teatral as cenas são pequenos blocos que são geralmente marcados pela entrada e saída de personagens em um dado cenário então eu tenho dois atores contra a senana eles conversam de repente um ator sai e entra uma atriz essa saída de um personagem a entrada de outro esse deslocamento ele pode provocar mudança de cena assim como também a mudança de cena pode ser feita por uma questão de mudança de cenário mudança de temática os atos são representados por um conjunto de cenas que compõem aí sim um tema maior então um espetáculo por exemplo que vai narrar o nascimento a adolescência a fase adulta e a velhice de um personagem cada fase da vida pode representar um ato por exemplo porque as cenas compõem uma unidade temática de todo modo a cena reúne em si a unidade dramática ou seja aquela cena conta uma parte da história história que precisa respeitar um enredo que começa com uma situação inicial segue por uma complicação que é a instalação do conflito todo drama tem que ter um conflito um problema a ser resolvido e que é finalizado com o desenlace com o desfecho então situação inicial conflito que instala o problema algumas cenas que vão representar o clímax o momento de maior tensão e o desfecho tudo isso representado por um elenco diante de uma plateia em cima de um palco palco esse que pode ser o palco clássico de uma encenação teatral ou que pode ser a sala de aula ou que pode ser um auditório ou que pode ser a rua os atores e atrizes muitas vezes vão pra rua encenar seus espetáculos longe dos palcos tradicionais o corpo fala tanto quanto os diálogos então é importante ter uma postura de ator por isso que existe além do dramatur na hora de montar uma peça na hora de você montar o texto dramático existe um diretor que ajuda os atores a se posicionarem ok? mas aí já seria o gênero oral da encenação mesmo pense que os diálogos são construídos pra que o ator na hora de ler saiba exatamente o que fazer e ao lado desses diálogos nós temos as rubricas que são as indicações de cena como assim? por que eu preciso que alguém diga o que eu tenho que fazer? porque eu preciso mostrar como essa encenação acontece e aqui nesse exemplo agora sim nós vamos olhar para ele a gente vai encontrar por que é importante sinalizar as indicações de cena perceba que na hora de colocar esse tipo de informação é um pouco diferente do texto narrativo é muito diferente do texto narrativo que o narrador constrói uma linguagem pra que a gente mergulhe na história aqui de fato é uma informação meramente descritiva pra você saber que os personagens onde eles estão qual é o espaço que eles ocupam lembra que a gente tem sempre um espaço e um tempo um enredo então eles conversam no quarto o cenário pode ser simples com apenas uma cama ou seja você já está indicando pro diretor e pro cenógrafo como vai ser esse cenário Maria o nome do personagem geralmente em letra maiúscula você coloca um destaque sobre que tipo de interpretação esse ator tem que exercer então Maria está nervosa então o ator já sabe disso a atriz que vai fazer esse personagem Maria nervosa dois pontos uma reprodução aqui do discurso direto que é a base do texto teatral você não vai dizer nada eu disse que estou grávida bom essa é a fala de Maria a gente sabe que ela está nervosa então essa indicação é super importante pro ator depois já vem a fala de um outro personagem então eu marco isso novamente com letra maiúscula quando necessário marco novamente a emoção de que modo essa cena deve ser representada João está sério e sem reação mais uma indicação de cena não sei por onde começar vírgula e exito ou seja ele interrompe a fala ele está em dúvida se ele continua ou não então se eu não tivesse a indicação das sensações das emoções de Maria e de João se eu não tivesse a descrição do local eu não saberia encenar esse texto então na hora de escrever um texto dramático pense sempre nesses elementos ok tanto nas indicações de cena quanto nos diálogos que reproduzem a fala dos personagens ou seja são construídos por meio do discurso direto texto dramático drama ação encenação narração atores espetáculo porque o texto depois de escrito ele pode ser representado em cima de um palco quem sabe não dá certo fazer isso na sua escola hein esse foi o tema da aula de hoje o texto dramático muito obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto Salve, salve pessoal! Tudo bem? Vamos falar aqui sobre a regionalização do continente europeu. Como a gente vai estudar isso regionalizando todo esse continente? Vamos entender quais são os critérios que foram criados aí para definir o que é Europa Ocidental, Europa Oriental, Setentrional, Meridional, Central. Afinal, o que é região mesmo? Vamos lembrar que região é parte do espaço geográfico do qual há uma delimitação desse espaço, há um espaço delimitado, então, segundo um critério pré-estabelecido. E esse critério, isso varia de acordo com a pessoa que está fazendo essa delimitação. Então, você que está me assistindo pode fazer uma regionalização qualquer. Você pode pegar um determinado espaço aqui e determinar um fator. Por exemplo, o lugar onde o pessoal come bacalhau, no lugar onde o pessoal come truta, no lugar onde o pessoal não gosta de peixe, prefere carne, enfim. Aí, o critério vai ser definido conforme aquilo que você deseja estudar. Quando a gente fala aqui de aspectos gerais do continente europeu, nós temos duas maneiras de regionalização. Uma que vai tratar dos critérios físicos geográficos e a outra que vai tratar dos aspectos geopolíticos da região. Vamos entender esse processo desde já? Vamos começar, então, com o critério físico geográfico. Quando a gente trata disso, nós vamos pesquisar mais características das cidades, das regiões de cada país, do processo da industrialização, das atividades econômicas agrícolas, pecuárias, da parte da extração mineral. Então, para que a gente possa focar e entender bem todas essas características mais minuciosas do espaço geográfico, nós vamos utilizar o critério físico geográfico, onde ele organiza todo o espaço em cinco regiões. A começar por essa região aqui, a Europa Ocidental. Segundo o aspecto, a característica físico geográfico, ela vai definir a Europa Ocidental como a parte aqui da Inglaterra, o Reino Unido, a Irlanda, a Holanda, a Bélgica, a Luxemburgo, França, Espanha, Portugal. E por que somente esses países caracterizados aí como a chamada Europa Ocidental? Ocidente significa aqueles que estão mais a oeste. Outra característica importante aqui é que nós temos a linha do meridiano de Greenwich que vai cortar mais ou menos nesse ponto aqui, que vai definir a parte do planeta que é o Ocidente e a parte que é o Oriente. Assim, nós vamos ter grande parte desses países aqui da Europa mais ocidentalizados, mais para o Oeste. A linha do meridiano de Greenwich, então, ele ajuda a criar esse critério físico geográfico. Outra situação importante aqui são as características dos povos latinos. Toda a organização latina aqui também acaba sendo importante para o estudo dessas regiões, com exceção, obviamente, da Itália. Então, nós temos aqui grande parte dos países latinos. Assim, vai ter características aí de estudos mais minuciosos, falando da região da França, da região aqui dos Países Baixos, da Península Ibérica. Enfim, dessa maneira estudamos, então, a Europa Ocidental. Assim, nós temos, então, a parte da Europa Oriental, que vai ser essa grande região aqui em Rosa, onde nós vamos ter características linguísticas do clima temperado, da parte da vegetação das estepes, bastante importante, que vai definir a parte europeia da Rússia, vários países aqui conhecidos aí por sua característica de um passado voltado também para a etnia eslava. Vamos ter a formação, então, de áreas muito importantes para o desenvolvimento aqui da etnia eslava. Por isso, a gente vai chamar de Europa Oriental, a parte que está mais a leste da Europa. Além disso, nós vamos ter a Europa Setentrional. A Europa Setentrional, também chamado como Norte da Europa, ou a região dos países nórdicos, que são caracterizados como a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, a Finlândia, a Islândia, que, ao longo de um processo histórico, eles compunham aí os chamados reinos bárbaros, que lá na época do Império Romano, acabaram chegando nas outras áreas aqui, tomando espaço que antes fazia parte do Império Romano do Ocidente. Então, dessa maneira, nós temos a caracterização dessa população aqui do Norte da Europa, conhecida como a Europa Setentrional, ou países nórdicos. Se nessa região, então, temos a Europa Setentrional, ao Sul, obviamente, temos a Europa Meridional, caracterizados pela Itália, pela Croácia, pela Bósnia, pela Sérvia, pela Grécia, pela Bulgária, pela Romênia, caracterizados, então, países que estão na região da Península Balcânica e também na Península Itálica. São elas, então, que têm uma característica aí também do estudo civilizatório, toda a formação e organização da Europa, a Grécia, a Macedônia, a região do Império Romano, acabam sendo aí fatores importantes para a organização dessa região. Além disso, também, nós vamos ter características comuns, como a questão do clima mediterrâneo, fatores que temos aí de história próxima, de ligação dessas regiões. Por isso, a Europa Meridional acaba sendo, assim, distribuída. Se temos aqui a Europa Setentrional ao Norte, a Europa Meridional ao Sul, a Europa Oriental a Leste, a Europa Ocidental a Oeste, no meio de tudo temos a Europa Central. Na Europa Central, ela acaba sendo caracterizada por quem? Pela Alemanha, pela Polônia, pela Áustria e pela República Tcheca. Esses países, então, com características parecidas, povos de origem germânico, organização básica no sentido de um clima temperado mais continental, a formação de florestas temperadas na região, vai dar origem, organização a esses povos aqui, já como a Europa Central. Para fins de organização do espaço, vamos ter, então, essa característica. Portanto, percebo que, nos critérios físico-geográficos, nós dividimos a Europa, dessa maneira, em cinco regiões. Agora, ao longo de diversos momentos em que você for estudar a geografia da Europa, você vai ver sempre falar da Europa Ocidental e da Europa Ocidental, da Europa do Leste e da parte Oeste da Europa. O tal do Leste Europeu, tão conhecido nas aulas de Geopolítica. Enfim, os critérios geopolíticos para a divisão em duas partes da Europa, a Europa Oriental e a Europa Ocidental, ela é muito importante. Vale lembrar que o que define uma região em Oriente e Ocidente seria a sua proximidade mais com o Leste ou com o Oeste. Nesse caso, nós temos aqui a linha do Meridiano de Greenwich que vai fazer essa característica. Mas, se a gente parar para pensar, essa linha está muito mais afastada, a linha que divide os critérios geopolíticos daquilo que é o Ocidente e o Oriente. É porque no processo do século XX, mais caracterizado em meados, a partir de 1955 e em diante, nós vamos ter um processo, uma conjuntura histórica e geopolítica chamada de Guerra Fria, ou também chamada de Mundo Bipolar, em que o mundo por inteiro acabou sendo organizado em dois polos de poder. O polo ocidental, de origem capitalista, liderada pelos Estados Unidos, abrangia grande parte aqui dos países da Europa Ocidental. A Península Ibérica, a França, a Inglaterra, os países nórdicos, a Itália, a Alemanha, a Alemanha Ocidental, importante lembrar, a Áustria. E na parte aí do Oriente, tinha uma organização socialista, liderados pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que acabava, então, dominando todo esse bloco. Dessa maneira, então, toda a região do leste europeu, a parte do que hoje nós temos a Rússia, a parte europeia da Rússia, países como Bulgária, Romênia, Azerbaijão, nós vamos ter aqui também Lituânia, Letônia, Estônia, a própria Polônia, Bulgária, Temos aqui região da Sérvia, da região da Estônia também. Todas essas áreas aqui, de origem aí, uma organização política econômica socialista, acabaram sendo caracterizados como países do leste europeu ou da Europa Oriental. Portanto, o fator do Beridiano de Greenwich, nesse caso, não faz sentido. Mas sim, a linha que define, historicamente, os países capitalistas e socialistas na Europa. A tão chamada, a tão famigerada linha, chamada de Cortina de Ferro. A Cortina de Ferro, então, é a que definia exatamente quais eram os países que estavam alinhados para um lado ou para o outro. Basicamente, essa é a forma de fazer o processo da regionalização do continente europeu. Eu espero que você tenha entendido essa aula e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau! Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima e a aula de hoje é sobre transformações químicas. Transformar, bem pequeno na sua mente, mudança, não é isso? Quando eu falo de uma transformação química, é quando eu uno substâncias diferentes, quando eu faço ali uma mistura e eu formo um produto, um resultado diferente do inicial. O conteúdo, a essência, até a mesma, mas é uma reorganização e eu formo um produto diferente. Quando isso acontece, a gente fala que aconteceu uma reação química. Reação química é aí o acontecimento da transformação. Quando a gente acontece, quando acontece uma transformação química, a gente consegue representar uma transformação. E essa transformação, ela é representada por uma equação química. Equação, nada matemática, é uma equação, é uma forma de você organizar, de você visualizar o que está acontecendo. Olha uma representação bem lúdica, bem didática, de uma equação química. Na equação química, então, eu tenho a galera que vai reagir, é aquela galera que está inicialmente ali, as substâncias que estão inicialmente ali juntas, e que, tenho aqui o meu A e o meu B, coisas diferentes. Eles unidos, quando eles foram unidos, ocorreu a reação. E essa reação rolou a promoção de produtos diferentes. Então, eu tenho os reagentes, são quem vão passar pela transformação, e eu tenho os produtos da reação, as novas substâncias que se formaram. Então, eu tinha A e B, e aconteceu aí a formação de C e D. O que pode promover as reações químicas? Muitos casos. Pode ser mudança de temperatura, um calor, passagem de corrente elétrica, às vezes só o mecânico, algo que faz elas se chocarem, às vezes só o fato de elas se encostarem em a junção, já vai causar a reação química. Então, tem diferentes tipos de reação química e diferentes formas de promover, de estartar, iniciar uma reação química. Você entendeu, então, a equação? Eu tenho, então, os reagentes e eu tenho, então, os produtos. Eu vou exemplificar para você uma reação química super tranquila para você entender. Então, eu tenho aqui, deixa eu te mostrar, eu tenho aqui meu bicarbonato de sódio, seria aqui meu reagente A. Ele tem a sua constituição química, ele tem sódio, ele tem carbono na sua estrutura. E eu tenho aqui o meu vinagre, o meu vinagre que ele tem o ácido acético, então, ele tem o hidrogênio, ele tem o carbono, ele tem também um pouquinho de água misturada, está aqui. Então, eu não te falei que podem ser diferentes motivos que promovem essa reação? essa minha reação aqui vai ser uma reação apenas por junção. Eu estou juntando o meu A com o meu B, o meu reagente. Então, vou colocar aqui, coloco aqui um pouquinho, estou colocando, estou colocando. Repare, observe, borbulhando, está borbulhando, opa! O que está acontecendo aqui? Uma reação. Por que? Eu tinha o meu vinagre, eu tinha o meu ácido acético, ele reagiu com esse bicarbonato e o produto foi diferente. Eu tenho água aqui nesse produto, eu tenho, por exemplo, essas bolinhas de gás carbônico, eu tive produtos diferentes do que eu tinha então nos meus reagentes. Entendeu? Só por junção, foi o meu caso aqui. Deixa eu colocar ele aqui, eu sei assim, tá, legal, mas, deixa eu te simplificar, agora aqui, uma, de uma forma com as, os átomos e as moléculas, eu tenho aqui uma formação, como que eu posso formar uma molécula de água? Dá pra criar uma molécula de água? Dá. Como que eu faria isso? Eu pego então duas, duas moléculas de hidrogênio representadas aqui então, H2, cada bolinha dessa é um hidrogênio, então hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio, mais oxigênio, a molécula de oxigênio, O2, oxigênio com oxigênio. Quando eu uno numa condição específica, eu consigo produzir então duas moléculas de H2O, olha a orelhinha do Mickey aí, que é a molécula de água. Reparou? Repare então que isso aqui é a minha equação química e repare, a equação química ela tem algumas regras, ela precisa estar balanceada ou equilibrada, ajustada, como assim? Você reparou que eu tenho um numerozinho aqui? Esses numerozinhos eu chamo de coeficientes. Ele vai mostrar, ele vai indicar para você as quantidades envolvidas. E, se eu imagino, se eu coloco que aqui eu tenho 15 hidrogênios, do outro lado também tem que aparecer esses 15 hidrogênios. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não tem como desaparecer. Então, quando eu monto a minha equação, se eu disse para você que aqui eu tenho 2 vezes 2, 4 hidrogênios do lado de cá, se eu tenho 4 hidrogênios do lado dos reagentes, lá no meu produto, 2 vezes 2, eu também tenho que ter 4 hidrogênios. Ou seja, essa reação está balanceada. Existe uma área da química que é a estequiometria, que ela se ocupa de analisar e mostrar e calcular as proporções necessárias para formar substâncias em uma reação química. Então, você entendeu que a reação química tem que estar balanceada, que ela tem que estar ajustada, equilibrada de uma forma coerente? Entendeu, né? E aí, você assim, tá, entendi o que é uma reação química, entendi que ela é representada pela equação, vi um exemplo prático de uma reação por junção, aí, aconteceu, vi também que a equação química está balanceada, que tem algumas coisas que podem promover uma reação química, junção, calor, uma corrente elétrica, o atrito, tá, legal. Mas, existem algumas leis que regem as reações químicas. Quando a gente fala de leis na natureza, eu estou falando para você de algo que acontece, que foi observado muitas vezes na natureza, que ele mantém um padrão, por isso que eu chamo de lei. E quais são as leis que regem as reações químicas? eu tenho, eu tenho, então, a lei de conservação de massas, também chamada de lei de Lavoisier, que foi justamente o pesquisador que registrou, que observou, e também a lei das proporções constantes, ou lei de Proust. Então, assim, hum, conte-me mais. A lei de Lavoisier, você deve ter ouvido falar, o que ele observou? Ele observou que a quantidade, os envolvidos, a quantidade que eu tenho aqui nos meus reagentes, ela tem que ser a mesma lá nos produtos. Num ambiente fechado, num sistema fechado, a quantidade, a massa dos reagentes, ela tem que estar também nos produtos. Essa lei, como eu falei para você, ela ficou conhecida popularmente como na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Eu tenho só uma mudança aí. Já a lei de Proust, ou lei das proporções constantes, a gente brinca que é como se fosse uma receita de bolo. Quando você vai fazer um bolo, eu falo assim para você, olha, para cada uma xícara de leite, você coloca dois ovos. Você tá, então se eu tenho uma xícara de leite, eu coloco dois ovos. Então se você colocar duas xícaras de leite, você bota quatro ovos. Repare que tem uma proporção. Proust observou que nas reações químicas também há uma proporção entre os reagentes e os produtos e que aquela proporção ela é mantida. Então, entendeu? A lei da conservação de massas, então, no sistema fechado, o total de massas dos reagentes, ela tem que estar ali nos produtos também. Não dá para desaparecer, sumiu, não. Tá ali. E que é necessário que seja mantida uma proporção. E aí eu listei aqui para você algumas evidências. Na vida prática, como é que eu sei que rolou uma reação química? Tem algumas formas de você ver. Por exemplo, às vezes você vai ver que liberou um gás. Viu no meu exemplo? No meu copinho aqui? Você viu as bolinhas, liberou um gás. Às vezes você não vê, mas você vai ver o gás. Mas você sente o cheiro e aconteceu alguma coisa aqui. Quando juntou, rolou uma reação, tá com cheiro. Há uma formação de um gás. Ou, mudança de cor. quando junta algumas substâncias, por exemplo, você pega um repolho. Muita gente adora repolho roxo na salada. O repolho roxo ele é um indicador de acidez ou de basicidade. Como assim? Se você expor aquele repolho roxo a um ambiente mais ácido, por exemplo, um vinagre, ele muda de cor. E é um ambiente mais básico e ele também muda. Então ele vai ficar roxado, ele fica esverdeado. Nossa, mudou de cor? É uma prova de que está acontecendo uma mudança, uma reação química. Algo que enferruja. Você tem lá um material, um prego. A gente está enferrujando, está mudando de cor. Está rolando uma reação química aí. Outras evidências. Alterar a textura do material. Na ferrugem acontece isso. Era uma superfície lisa, ela fica ondulada, fica rugosa. Ou até ele fica, algumas coisas elas amolecem ou elas ficam mais rígidas. Eu mudei um pouco a estrutura. Além disso, podem acontecer reações mais intensas como explosões. Então tem que ter muito cuidado. Em motores, por exemplo, tem todo um esquema para que ocorra algumas explosões. Uma reação química de explosão. Uma bomba é um exemplo. Explosão é uma reação, uma evidência de uma reação química. Além de, por exemplo, aparecer alguma chama, emitir alguma luz. Até mesmo, a gente nem colocou aqui, mas até mesmo, por exemplo, para a formação de um sólido. Algo que estava no estado líquido formou ali um sólido. São evidências. São evidências de que aconteceu uma reação química. Então você entendeu aí o conceito, você viu as reações químicas no nosso cotidiano e a gente fecha a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchauzinho. Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender a escrever o texto dissertativo-argumentativo. Geralmente, esse texto, você deve reconhecê-lo quando alguém pede para você escrever uma redação. Porque, comumente, a redação segue esse formato dissertativo-argumentativo. Por quê? Porque, geralmente, as pessoas querem saber a sua opinião sobre um determinado assunto e, para isso, é necessário que você escreva um texto, geralmente de 25, 30 linhas, com no mínimo 15, a depender da solicitação que é feita, para que você consiga dar conta da exposição de uma opinião e da defesa de um ponto de vista. Os vestibulares, o Enem, as escolas, gostam muito de solicitar esse tipo de texto. Por meio dele, a gente consegue perceber um pouco quais são os posicionamentos de um sujeito a respeito de diversos assuntos que interferem na nossa vida em sociedade. por isso a importância desse texto. Porque, em um texto dissertativo, argumentativo, você precisa defender uma tese por meio de argumentos. A tese é uma ideia, a ideia central, sua opinião principal acerca de algum assunto. Como, por exemplo, imagine você que vai escrever um texto sobre os problemas da educação no Brasil. Você precisa ter uma tese sobre isso, ou seja, uma ideia central. Essa ideia é a sua tese. Se você disser, por exemplo, que no Brasil um dos principais problemas na educação é a desvalorização do professor e as condições de trabalho desse profissional, você vai conseguir, dentro dessa perspectiva, criar argumentos que defendam a sua tese. Você precisa fazer isso para comprovar que a sua tese faz sentido. Para você conseguir defender a sua tese, você se utiliza de argumentos. por isso que é uma opinião sustentada em argumentos. Essas redações se constroem por meio dessa estrutura. Diferente do artigo de opinião, que pode ser bem maior, que pode ser bem mais complexo, para vir a ser publicado em meios de comunicação, como jornais, revistas e sites, o texto dissertativo argumentativo geralmente é um formato menor, solicitado mesmo nesses contextos escolares, ou em algum concurso, ou em algum exame. Por isso é importante a gente criar essa familiaridade com a estrutura textual dessa modalidade dissertativa argumentativa. Quando alguém solicita a você que escreva um texto, a gente vai partir sempre de um tema. Bom, os temas não surgem do nada. Os temas dialogam com a sociedade. Os temas surgem dos anseios da sociedade, dos problemas vivenciados pelas pessoas. esse tema surge de uma proposta que é feita a você para que você escreva um texto dissertativo argumentativo. Quando você escolhe esse tema, você precisa problematizar, ou seja, é necessário que você não simplesmente exponha informações sobre esse tema, mas que você problematize, levante possibilidades que permitam o questionamento sobre as razões para que determinado problema aconteça, que permita você de alguma forma levantar novas possibilidades, questionar, reivindicar, reclamar. Quando você problematiza uma situação, você tira o problema do senso comum, ou seja, você tira a temática do senso comum e você começa a mostrar aspectos negativos, positivos, aspectos duvidosos. Isso é necessário para você construir o que a gente chama de argumentação, ou seja, você precisa convencer o leitor, de alguma forma até persuadi-lo, tentar convencê-lo mesmo que o que você está escrevendo, que a sua tese faz sentido. Para isso, é preciso fazer uma problematização do tema concentrada em sua opinião e na sua argumentação. Então, não tenha medo de opinar, não tenha medo de argumentar, não tenha medo de se posicionar diante dos temas. Quando alguém pede a você para fazer uma redação, essa é a expectativa, que você saia do nível da informalidade e do nível de pouca informatividade, ou seja, do senso comum, e que você vá para o aprofundamento, que você consiga discutir a temática de um modo mais profundo, capaz de, de fato, de levantar novas possibilidades acerca desse assunto. Quando você faz isso, você está, de fato, exercitando a prática argumentativa. E, para isso, você usa algumas estratégias de convencimento típicas do artigo de opinião também. Só que, em um texto dissertativo-argumentativo, você precisa organizar isso de uma maneira mais sintética, porque são poucas linhas. Você não vai ter uma quantidade tão grande muitas vezes, a sua licitação não vai superar 30, 40 linhas. Então, isso impõe a você um limite rígido de espaço que precisa ser respeitado. Entre as estratégias argumentativas mais comuns, destacam-se o uso de dados estatísticos, o uso de testemunhos, o uso de falas expressivas de alguma pessoa que domine a temática que você está discutindo, o uso de exemplos e ilustrações, ou seja, todos esses recursos contribuem para que a gente acredite na sua tese. São recursos argumentativos. A problematização e a construção da opinião e da argumentação ocupam o núcleo do seu texto. É como se boa parte dele fosse concentrada em cima desses elementos. Quando você parte para a conclusão, você precisa pensar não apenas no encerramento, não é só um fechamento, isso aqui não é um texto narrativo que você precisa finalizar uma história. Esse é um texto de caráter inativo por meio do qual você precisa concluir a defesa de um ponto de vista. Mas não só isso, senão vai parecer que a sua dissertação é só um conjunto de argumentos, um conjunto de expressões soltas que não fazem sentido, não compõem um todo completo. Na conclusão, você precisa, além de finalizar, você precisa sugerir, você precisa intervir, você precisa levantar sugestões de intervenção, propostas de intervenção. O bom texto dissertativo-argumentativo, quando concluído, ele apresenta exatamente essa perspectiva, ou seja, o que pode ser feito para melhorar essa problemática. É bom a gente lembrar que a gente argumenta o tempo inteiro na sociedade, ou seja, você argumenta até para justificar por que você tem que sair mais cedo da aula, por que você merece um presente da sua família, por que você merece ir a uma festa. Então, lembra sempre desse exercício argumentativo, fazendo essa comparação com situações do cotidiano, nas quais você precisa também se utilizar de estratégias argumentativas. Imagine você que se você quiser sair mais cedo da aula, por exemplo, você vai ter que apresentar uma justificativa que convença o seu professor a aceitar essa sua atitude. Então, perceba sempre que as estratégias argumentativas podem ocupar o domínio da informalidade, mas que em um texto dissertativo-argumentativo, não vai valer você dar a sua opinião simplesmente aleatória, a sua opinião tem que ser fundamentada. Então, a gente levanta pelo menos cinco estratégias, cinco competências que devem estar presentes em seu texto. E isso é muito importante de ser aprendido, porque quando você domina essa estrutura, você consegue transitar com mais facilidade em meio a esse tipo de texto. Lembra que a gente está sempre propondo discussões entre pessoas? A maior parte das pessoas adora manifestar opiniões sobre os mais diversos assuntos, mas tem dificuldade de ouvir a opinião do outro, de escutar a opinião do outro. Então, esse exercício do texto dissertativo-argumentativo também é um bom exercício para a gente saber até que ponto a gente também respeita o lugar do outro. Porque quando você escreve, você também mostra fragilidades, você mostra pontos de vista e é possível perceber desse escritor, do autor desse texto, também o que ele pensa sobre o mundo e sobre os temas mais polêmicos. Lembre-se sempre que é importante respeitar os direitos humanos. Esses direitos são muito relevantes que precisam ser levados em conta na hora da construção da sua opinião, que não pode ser baseada em preconceitos, em intolerância, em desrespeito. Ok? Bom, entre esses critérios, esses elementos indispensáveis, o primeiro deles a gente destaca que é a norma culta, ou seja, o seu texto precisa respeitar a norma padrão da língua portuguesa. Isso implica no respeito às regras gramaticais, ortográficas, os sinais de pontuação, a acentuação, a estruturação do seu texto, ou seja, a forma, o modo que ele vai se apresentar. Então, cuidado com os erros de concordância, cuidado com os erros na escrita das palavras, é preciso estar atento a tudo isso, porque esse critério é muito relevante. Claro, não adianta só você escrever bem, você precisa escrever bem e respeitar também a estrutura argumentativa de problematização de matemática. No entanto, é muito especial para um escritor quando ele consegue respeitar a norma culta, escrever tudo corretamente e ao mesmo tempo de modo claro, ou seja, escrever uma linguagem, escrever uma língua, escrever um português que possa ser compreendido pelo outro e não, de alguma forma, despertar qualquer tipo de estranhamento. É importante que você escreva de uma maneira objetiva, respeitando as normas. Você precisa organizar as suas ideias e você precisa acionar, então, o repertório que você tem, ou seja, o repertório de ideias que você tem sobre um determinado assunto. Só que essas ideias têm que combinar, têm que fazer sentido, você não pode relacionar pontos de vista, relacionar assuntos que não combinem de alguma forma, senão vai gerar aquilo que a gente chama de incoerência, ou seja, o seu texto está prejudicado do ponto de vista do sentido. Então, organize as suas ideias, organize o seu repertório e para isso você tem que saber um pouco de história, um pouco de geografia, de filosofia, das mais variadas áreas do conhecimento. Então, acione esse repertório sociocultural que você tem e organize a sua argumentação, ou seja, selecione o momento em que você vai colocar cada uma dessas ideias que você retirou do seu repertório. Organize. Que horas você vai citar, por exemplo, um filme que você viu? Que horas você vai citar uma obra de arte? Que horas você vai citar um livro? Você pode fazer essas associações entre o tema e aspectos do repertório sociocultural, tomando cuidado com a organização disso, a ordem que esses elementos vão aparecer no seu texto. É importante lembrar também dos mecanismos coesivos, ou seja, de que modo as orações do seu texto serão conectadas, por meio de pronomes, de adverbios, de conjunções, preposições, aqueles elementos que a gente chama de operadores argumentativos, marcadores discursivos. Lembra disso. E, por fim, a proposta de intervenção. Quando você sugere no final, olha, lembra que você tem que sugerir, você tem que intervir, não só concluir. Quando você faz isso no final do texto, não simplesmente é a apresentação de uma proposta, mas seja mais detalhista, apresente como resolver o problema. Não diga simplesmente que o governo deve resolver essa questão. Sabemos que o governo deve resolver várias questões, mas não só ele. Então pense em outras formas de defender a sua estratégia de intervenção, sendo o mais detalhista possível. Essa é uma estrutura clássica de texto dissertativo e argumentativo cobrado em diversas situações nos vários segmentos de ensino. Lembra também que a base de tudo isso é a base de todo texto de opinião, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. No caso de um texto dissertativo e argumentativo formal solicitado no ambiente escolar, a gente geralmente trabalha com a estrutura de um parágrafo para a introdução, dois para o desenvolvimento e um para a conclusão. Geralmente, a intervenção ocupa o parágrafo final. no qual você faz o arremate, você finaliza a sua argumentação e apresenta as estratégias de intervenção. No desenvolvimento, você põe em destaque as ideias do seu repertório, você organiza os seus argumentos, você problematiza, opina, argumenta e na introdução, você, de fato, apresenta a temática ao seu leitor. Seja muito sucinto, seja muito direto na introdução e deixe para aprofundar nos parágrafos seguintes. respeitando essa estrutura, você vai ter facilidade para transitar ainda mais diante desses formatos, diante dessas exigências, diante do mundo de argumentos necessários para você conseguir escrever um texto dissertativo, argumentativo. Ok? Esse foi o tema da aula de hoje. Muito obrigado. Disque Covid-19 0800 281 7080 Avaliação de sinais e sintomas Orientações sobre cuidados gerais e prevenção Orientações sobre isolamento domiciliar Indicações de serviços de saúde Atendimento de segunda a sexta das 7 às 17 horas Disque Covid-19 0800 281 7080 Prefeitura de Caruaru Fazendo o Futuro Agora Para prevenir Covid-19 foram montadas barreiras sanitárias nos principais acessos de Caruaru Casos de febre e sintomas de gripe são registrados para monitoramento Equipes de diversos órgãos trabalham de forma integrada para proteger a nossa cidade do coronavírus As barreiras sanitárias estão servindo com barreiras educativas Se a gente se previne se a gente promove saúde também é uma forma de cuidar da vida das pessoas Prefeitura de Caruaru Fazendo o Futuro Agora Música 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 Faça você mesmo uma máscara para se proteger do coronavírus Aqui vai passo a passo de um dos modelos mais simples Separe um pedaço duplo de algodão tricoline TNT ou jeans Marque no tecido um retângulo de 21 por 19 centímetros Das extremidades meça 5 centímetros e faça 4 marcações Teremos um retângulo com 2 picotes em cada lateral Corte 18 centímetros de cada elástico para cada lado Dobre o tecido e costure levando o picote até o meio Em seguida prenda os elásticos junto com a costura Pronto Viu como é fácil? É Mas atenção Não compartilhe sua máscara e evite mexer nela enquanto estiver usando Ao chegar em casa lave as mãos com água e sabão antes de retirar a máscara sempre pelo elástico Coloque imediatamente para lavar e as pede secar para usar novamente Siga esses cuidados e lembre-se sempre que possível fique em casa Prefeitura de Caruaru fazendo o Futuro Agora Sabe por que a gente pede para você ficar em casa? Porque o coronavírus se espalha muito rápido Se todo mundo continuar na rua muita gente vai ficar doente ao mesmo tempo Mais gente do que o sistema de saúde consegue atender Se todo mundo fica em casa saindo só para o que for realmente necessário o vírus se espalha mais devagar E aí dá para atender os doentes mais graves e salvar vidas Fique em casa É melhor para você e para todo mundo Todos contra o Coronavírus Prefeitura de Caruaru Fazendo o Futuro Agora Hoje o silêncio nas nossas ruas significa solidariedade Ficar em casa agora é um ato de amor Amor a nossa gente Amor a Caruaru E apesar de estarmos todos separados cada um em sua casa Acredite Nunca estivemos tão juntos E juntos vamos vencer esse desafio Fique em casa Prefeitura de Caruaru Amor a Caruaru Amor a Caruaru Amor a Caruaru Amor a Caruaru